Então, vamos iniciar. Bom dia a todas e a todos, né? Iniciando mais um encontro do nosso ciclo de amores, né? Cosmopolíticas. E hoje a gente vai iniciar o minicurso, né? Que é intitulado Arte e Erotismo na Antiguidade, ministrado pelo Vinícius, né? Que tá aqui com a gente. Agradeço já, Vinícius, por se dispor a ministrar esse concurso. Vai ser muito interessante. Então, ele vai correr hoje e amanhã, né? Em duas partes. Já já o Vinícius vai apresentar melhor ele. E iniciando hoje e amanhã às 10 horas da manhã, né? E ele faz parte desse ciclo maior que a gente organizou, o tema Amores, quando se encontra o outro, né? Eu não sei se quem tá aqui, acho que alguns eu não reconheço, se tá participando das outras conversações desse ciclo, mas fazendo um breve panorama, né? Esse ciclo Amores, ele tem trazido, então, convidados, né? Pensadoras e pensadores de diversas partes do mundo, de diversas áreas de conhecimento, né? Filosofia, arte, literatura, pra se dedicar conosco a pensar sobre esse tema, né? Dos amores, né? Sobre o que acontece quando o sim encontra o outro. Que, à primeira vista, parece uma questão bastante superficial, mas que, na verdade, é uma questão muito complexa, né? Múltiplas perspectivas, né? E essencial na atualidade, né? E esse é justamente a proposta do projeto Cosmopolítica, né? Pensar essas questões do presente, né? Reunir intelectuais, artistas, militantes em torno dessas questões, né? E dissipar, então, as fronteiras entre, também entre a academia, né? E o não acadêmico, né? E nesse ciclo Amores, nós temos, além desse minicurso, hoje, amanhã, também, semana que vem, mais duas conversações, né? Uma na quarta-feira, uma sessão que a gente chama de sessão Ártico, com o artista Everton Leite. E na sexta-feira, nós temos uma sessão de debate, né? Com Florian Orance. Então, semana que vem, vocês estão convidados também para participar. Fiquem atentos às nossas redes sociais, que a gente está sempre divulgando lá. E agora eu vou representar rapidamente, né? Uma rápida build do Vinícius, né? E passar a palavra para ele, da sequência aí, na proposta do minicurso. Então, o Vinícius, ele é doutor em estudos literários, espera, UFPR. Ele é tradutor das Argonautas de Apolônia, de Rhodes. Ele é editor e cofundador da R. Not Magazine. Escritor e ilustrador. Ele é autor do livro de contos Razões do Agir de um Bicho Humano, né? Da Conferia dos Ventos, de 2015. E do livro de poemas e ilustração 92 Receitas para o Mesmo Molho Vinagrete, né? Que pela Contravento Editorial, em 2019, e pela Head Cotter, em 2020. Ilustrador da Pipiette, né? Pela Contraventos, também, em 2019. E estudante de saxofone. Eu vou deixar, então, o Vinícius se apresentar um pouco melhor, falar um pouquinho mais sobre ele. Também apresentar a revista, a R. Notch, que também está em parceria com a gente na organização desse ciclo, né? E também da sequência aí no minicurso. É isso aí, Vinícius. Até com você. Beleza. Obrigado, Nay. Agradeço a tua apresentação. Agradeço a Cassi, que eu espero que esteja ouvindo a gente. E o Hugo, né? Pela parceria para organizar esse evento. Eu estou aqui também representando a R. Not Magazine. Para quem não conhece, uma revista digital, né? Virtual de arte e cultura. é disponível gratuitamente em rnotmagazine.com. É uma revista que existe desde 2013 e já entrevistou gente do mundo inteiro. A gente está preocupado em compartilhar pensamento, né? E conhecimento de maneira democrática e gratuita. E sobre mim, bom, eu sou doutor em estudos literários pela UFPR. Eu tenho habilitação em português e em grego antigo. E esse curso foi montado em 2017 ainda, tentando reunir algumas ocorrências de poesia erótica e de erotismo nas artes visuais ao longo da antiguidade, né? Para quem estuda literatura clássica na universidade, é muito comum a gente se deparar com poemas, com textos de caráter erótico e muitas vezes obsceno, né? Então, acaba se tornando um pouco normal a gente ver conteúdo desse tipo, né? Durante a graduação. E um dia eu acabei pensando que seria uma boa ideia trazer esse tipo de conteúdo para quem não é dessa área, como modo de apresentar, né? Isso que a gente estuda para um público um pouco maior. Então, esse é um curso de introdução ao modo como o erotismo aparece na literatura e nas artes visuais na antiguidade, né? Ele é um panorama, é claro que esse é um assunto muito, muito complexo que aparece em muitas culturas diferentes, né? Na antiguidade, mesmo na antiguidade greco-romana, ele aparece de muitas maneiras, então eu estou fazendo um apanhado, né? É claro que cada um desses tópicos que eu vou trazer dá para aprofundar muito mais, né? Mas eu vou tentar pelo menos passar um cenário aqui. Uma coisa que eu queria deixar claro também desde o começo é que vocês podem intervir a qualquer momento, né? Durante essa exposição, para que a gente possa conversar. Havendo qualquer dúvida, podem me interromper, pode ser por áudio, pode ser por chat. Eu vou estar com a apresentação aberta, caso eu não possa ver o chat, eu não sei se eu vou conseguir estar acompanhando. Eu peço para alguém me avisar, se a mãe puder me dar um toque, surgir alguma pergunta e tal. Pode deixar. Mas, se possível, que sejam dúvidas mais pontuais possível, para que a gente abra uma discussão um pouco mais abrangente no final, né? Como eu tenho bastante conteúdo, vai ser bom se a gente não ficar muito digredindo, muito viajando durante a apresentação, senão eu posso perder um pouco do tempo. Mas, qualquer coisa, havendo qualquer dúvida, podem chamar. Tá bom? E, antes de começar, eu vou colar aqui no chat algumas informações que vão ser importantes para a apresentação, que tá aí. Eu vou me referir muito a esses períodos da antiguidade, dentro das artes plásticas, principalmente. né? O período arcaico, esses são períodos muito distintos dentro da arte grega, tá? Período arcaico cobrindo, basicamente, séculos 7 e 6 antes de Cristo. Período clássico, séculos 5 e 4 antes de Cristo. Período helenístico, que a gente vai ver muito. Séculos 3 até o século 1 antes de Cristo. E daí, a virada, né? Para o período imperial romano, séculos 1 e 2 depois de Cristo. Eu vou cobrir, basicamente, esses períodos. Eu vou sair um pouco deles, de vez em quando, mas vai ser basicamente isso. E, na medida do possível, eu vou fazer links temáticos com representações de outras épocas, até contemporâneas, né? Que a gente pode identificar como paralelo, né? Coisas semelhantes que estão sendo ditas na antiguidade e que são ditas ainda hoje, né? Basicamente, é isso. Então, eu vou abrir a apresentação aqui. E a gente segue qualquer coisa, vocês me chamam. Eu não sei o quanto eu vou conseguir ver vocês ou vocês vão estar me vendo. Tá bom? Então, as minhas informações de contato estão aí também. E o endereço da revista, né? Para quem não conhece ainda, eu convido para conhecer. Bom, arte e erotismo na antiguidade. Então, a gente vai estar falando do quê? De representações do erotismo, do pornográfico e do amor dentro da literatura grega e latina. Hoje, a gente vai se deter na literatura grega. Amanhã, na latina, na romana. E também nas artes plásticas. Que tipo de arte eu vou estar falando? Principalmente representações na cerâmica grega, que é mais abundante para nós, né? Hoje em dia. Mas também em outros tipos, como pintura, como escultura, como gemas, né? Como pedras esculpidas, né? Pedras preciosas, às vezes. Objetos de metal, etc. Aos poucos, né? Conforme a apresentação for acontecendo, eu vou explicando um pouco melhor a cada meio utilizado e como era utilizado, tá bem? Então, para início de conversa, a gente vai estar falando basicamente disso. E dos modos como isso acontece. Inclusive, dos diferentes modos como isso acontece. Tá bom? Nas artes plásticas. E também disso. Essa é uma tradução do Milor Fernandes. Tá disponível, inclusive, facilmente para compra do texto da Lisístrata, né? A greve do sexo do Aristófanes. Século V antes de Cristo. Diz essa citação. Essa mulher vai me matar de tamanho tesão. Eu vou explodir de tesão. Eu espero que nenhum dos presentes aqui seja sensível a conteúdo desse tipo. Acho que não, né? Embora a gente viva, nos tempos, um pouco caretas, né? Mas eu acho que serve para desmistificar um pouco algumas ideias, né? Com relação à sexualidade na antiguidade. Mas, primeiro, eu acho importante fazer uma apresentação aqui de alguns termos, né? E como eles vêm do grego. Erótico ou pornô. Sabe que na minha infância eu frequentei muito vídeo locadora, né? E existia uma confusão filológica na minha cabeça, assim, a respeito do que era filme erótico, né? E eu achava que eu ia achar um filme do Homem-Aranha lá dentro. Não era exatamente isso. E qual é a diferença, né? Entre um filme erótico e um filme pornográfico. Ou um filme não, né? Qualquer coisa que seja erótico ou pornográfico. Erótico está ligado à raiz de eros. Que, basicamente, a gente está falando de amor ou de desejo. Ou como o Bernardo, o professor Bernardo falou na nossa conferência de abertura, né? A necessidade de satisfazer um certo impulso, né? Uma falta. Eros é o deus do amor. Mas a gente vai discutir isso mais a fundo adiante. E uma materialização do poder atribuído a Afrodite, né? Que a gente conhece como a deusa do amor, primordial. Então, ele seria um daimon, né? Um tipo de intermediário entre a esfera divina e humana, né? Ligado ao amor. E o erótico também se refere, em geral, à história sobre relacionamentos sexuais. Com a intenção de excitar o leitor, né? Fantasias sexuais, fetiches. Temas como prostituição, orgias, homossexualidade, sadomasoquismo, etc. Diz o... Deixa eu encontrar aqui. José Paulo Paes, na poesia erótica em tradução... Deixa eu só encontrar aqui. Desculpa, não o Paulo Paes, mas a Alexandria, em História da Literatura Erótica, diz que não há diferença entre erótico e pornográfico. Essa é uma distinção que eu acho que é legal ficar clara pra gente. A pornografia é a descrição pura e simples dos prazeres da carne. O erotismo é esta mesma descrição, mas revalorizada, em função de uma ideia do amor ou da vida social. Tudo que é erótico é necessariamente pornográfico, mas com algo mais. E o que é erótico é diferente do que é obsceno. E a gente vai poder ver isso ao longo do curso. Então, pornográfico, porno, da onde vem essa palavra porno? Pode ser de pornos. Pornos, em grego, era usado como um termo pejorativo, passivo no sexo anal ou sodomita. Pode vir de porne. Porne, meretriz, prostituta. E essa palavra porne pode ter derivado de perneme, mercadoria ou produto de venda como escravo, ou posteriormente como prostituta, um bem de consumo. E, de acordo com Alexei Bueno, na antologia pornográfica, porno é o que se refere à prostituição, à obscenidade, ao chulo, ao baixo e ao grosseiro. Diferente de erótico, a princípio. A citação de Sarane Alexandrian, que eu acabei de ler para vocês, tudo que é erótico é pornográfico, mas existe alguma coisa a mais. Existe um componente de razão adicionado à pura pornografia, ao puro ato carnal. O romance que contém passagens eróticas é diferente daquele cujo tema é o ato sexual. E porne, aplicado à literatura, é um termo importado da pintura, que foi usado primeiramente para definir quadros eróticos de um pintor antigo chamado Parrásio. Ok? Alguma coisa até aqui? Tudo bem, eu estou indo muito rápido. Se alguém tiver alguma coisa, pode gritar. Ainda sobre pornô, eu queria mencionar essa passagem já ligada à Bíblia, que é um outro sentido que foi adquirido com o passar do tempo, tá bom? Porneia. A palavra porneia, de acordo com Dover, na homossexualidade na Grécia Antiga, significa prostituição em grego clássico. Mas no grego mais tardio, por exemplo, em Coríntios 1, capítulo 5, versículo 1, se aplica a qualquer forma de comportamento sexual ao qual o autor é hostil, tá bem? Um comportamento sexual condenado, condenável. Então diz lá Coríntios 1, na tradução, ao meio da corrigida fiel. Geralmente se ouve que há entre vós fornicação. Fornicação está sublinhado, né? É a tradução da palavra porneia, nesse caso. E fornicação tal, que nem ainda entre os gentios se nomeia, como é a ver quem possua a mulher de seu pai. Então esse seria um caso, um comportamento sexual condenável. E a palavra porneia é usada. Outras traduções para esse mesmo trecho, como a nova versão internacional, traduz porneia como imoralidade. e a versão católica traduz como luxúria. Tá bem? Então, pornô, pornográfico, porneia, sempre com esse caráter negativo. É, ischur e condenável. Bom, feita essa distinção, que vai aparecer ao longo dos textos que a gente vai ver, é bom a gente comentar um pouco a respeito das divindades que vão estar relacionadas ao amor e ao ato sexual. Primeira delas, Afrodite, que tem a sua versão romana, né? Como Vênus. Afrodite surge provavelmente do Oriente, a divindade do Oriente, é importada pelos gregos do Oriente, e ela mescla, na figura de Afrodite, elementos das culturas fenícia, itita, né? Antiga região da Turquia, e mesopotâmica, né? Dentro da epopeia de Gilgamesh, ela está presente, ela pode ter sido inspirada na figura que aparece na epopeia de Gilgamesh, nessa deusa Ishtar Astarte. Então, a deusa Ishtar pode ter sido um grande modelo para o nascimento de Afrodite, né? Que é uma deusa também, né? Mesopotâmica, que está ligada à fertilidade, ao culto de oferendas pós-casamento, e ela tem uma iconografia e uma representação em mitos que aparece de maneira semelhante, tá bem? Afrodite, na sua origem, está ligada sempre ao feminino e à beleza pré-maternal. A imagem que a gente tem hoje de Afrodite, ou Vênus, né? Relacionadas à nudez e à sexualidade, se acentuam apenas em Apolônio de Rhodes, que é o primeiro registro que a gente tem de Afrodite aparecendo dessa maneira, né? Com uma deusa bastante sexualizada, geralmente desnuda. Isso no século terceiro antes de Cristo. A gente, quando a gente está falando de período arcaico, é século sete, oito antes de Cristo, até muito tempo antes, né? Então, Afrodite percorre todo esse longo período onde ela vai se transformar muito, né? E aí, no século terceiro, período helenístico, ela representa o ideal para o homem dessa época, né? O ideal da mulher clínica, né? Ela como que concentra nela mesma toda essa imagem, né? E com relação ao mito, é só na Elíada de Homero, em que ela é filha de Zeus e Dione. Dione, que é uma deusa que aparece apenas na Elíada, né? Que pode ser um feminino para Dios, ou seja, como se fosse uma versão feminina do próprio Zeus, né? Na epopeia de Gilgamesh, Anu e Antu são os pais de Ishtarastarte, né? Então, é um paralelo bastante próximo, bastante claro. O mito mais conhecido relacionado ao Afrodite está na Teogonia de Zildo, onde Afrodite teria nascido da espuma formada pelo esperma de Urano, quando as genitais de Urano foram cortadas por cronos, né? E esse esperma cai no mar e se mistura com as águas e daí teria nascido Afrodite, né? Esse mito, em especial, pode ter sido derivado de mitos hititas anteriores, né? E afros, em grego, significa espuma. Isso pode ser uma explicação para o nome de Afrodite, né? Mas é uma hipótese só, a gente não sabe. Uma coisa que eu queria comentar também é que a gente está tratando de deuses como Eros, né? Como Afrodite aqui, mas eu estou tratando deles do modo como aparece na mitologia e na literatura, né? Caso tenha mais gente da filosofia aqui, e a gente comentou sobre esses termos, né? Em outros encontros aqui, talvez na filosofia existam outros significados agregados, outros conceitos, né? O próprio professor Bernardo falou muito de Eros dentro de Platão, por exemplo. E, às vezes, pode haver alguma diferença de representação, talvez, né? Alguma diferença conceitual. Eu estou tratando deles aqui como aparecem claramente na mitologia e nas suas origens, né? Então, caso alguém queira discutir isso depois, a gente fala, mas a visada que eu estou trazendo aqui é bastante literária. Bom, ainda sobre Afrodite, ela continua nessa representação de beleza e do amor, né? Principalmente amor sexual. E ela é uma deusa que aparece relacionada também aos erga gamoio, né? Que é o segundo tópico ali, o segundo ponto. Erga, trabalhos, gamoio. Do casamento, dos gamos, né? Relacionados ao casamento. O que seria isso, né? Trabalhos de sedução, trabalhos do casamento. Coisas que se relacionam a Afrodite, em geral, né? Sussurros, sorrisos, enganos, alegria ingênua. Afrodite também pode ser uma agente de relações ilícitas, ao invés de assuntos matrimoniais. Por exemplo, o caso de Helena e Pares, né? Ou a traição de Hefesto, a traição de Afrodite, né? Esposa de Hefesto. O caso da traição dela, traição de Hefesto com Ares, né? O caso que ela teve com Ares aparece na Odisseia, livro 8, né? Odisseia de Homero. Ou a paixão por Anquises, né? Inomérico a Afrodite. Todos esses casos de amor ilícito, amores fora do matrimônio, né? Onde Afrodite está presente. E Zeus diz a... Numa frase que ele diz a Afrodite, na Ilíada, ele usa também Ergagamoyo. No livro 5 da Ilíada, está ali, não cuides dos afãs da guerra, dos assuntos da guerra. Afrodite, tu Afrodite, né? Não cuides dos assuntos das guerras. As imenéias, doces obras te consagra. Essa é a tradução do Haroldo de Campos. A tradução do Odorico Mendes diz, cuida no doce amor. Nas doces bodas. Então, esses seriam os assuntos do âmbito de Afrodite, né? E também na Odisseia, canto 22, a própria palavra Afrodite é usada para descrever o prazer, né? Da relação das criadas, de Penélope e de Odisseu, a relação que elas têm com os pretendentes de Penélope, né? A palavra Afrodite é usada para descrever essa relação de prazer. Aqui, a gente tem algumas representações dessa figura que pode ser tanto a deusa Istarastarte, mesopotâmica, como Afrodite, né? A gente pode ver que são representações bem semelhantes à figura central, datada aí do século VII ou VI a.C., né? Na região da Sardínia, uma... É uma Astarte Fenícia, né? E nas laterais, a gente vê que ela já está na ilha de Chipre, pode ser identificada tanto como Astarte como Afrodite já. Na mesma época, né? Século VI, VII a.C. E a ilha de Chipre é o principal centro de culto a deusa Afrodite na Antiguidade, né? Por isso, ela é também conhecida como Cípria, né? Por causa da ilha de Chipre. Então, sendo uma deusa fenícia, mesopotâmica ou grega, a gente pode ver que no período arcaico a representação é a mesma, né? Ou bastante semelhante. Bom, alguma dúvida até aqui? Tudo bem? Gritem qualquer coisa. Eu vou seguindo aqui, porque tem bastante coisa. Aqui, bom, antes a gente está vendo a Afrodite no período arcaico. Como ela aparece mais para frente, então? À esquerda, Afrodite inclinada sobre uma escultura arcaica de si mesmo, né? O gestual do véu relacionado tradicionalmente a noivas e a esposas. Essa é uma cópia romana de uma escultura em mármore grega do século V. quinto período clássico já, tá? Então, no período clássico, a imagem convencional de Afrodite é essa, né? Gestos relacionados a noivas e esposas geralmente cobertos com véus nupciais, tá bem? E à direita a gente tem a escultura conhecida como Afrodite Kalipigos, Afrodite das belas nádegas, né? E essa é uma cópia romana em mármore de um original grego do período helenístico, séculos I ou II antes de Cristo. Essa peça pertence ao Museu Arqueológico Nacional de Nápoles, que é um dos principais museus com arte erótica da antiguidade. A gente vai ver muita coisa de lá nessa apresentação. Então, para quem tiver interesse em conhecer, um dia o Museu Arqueológico Nacional de Nápoles é um centro de arte erótica antigo. E aqui a gente vê Afrodite já muito mais perto da imagem que a gente tem de Afrodite ainda hoje, né? Que nasceu no período helenístico. Essa é a Afrodite descrita também por Apolônio de Rhodes no século III. E muito mais sexualizada, né? Do que as anteriores. Uma coisa também que eu queria deixar clara aqui, que acho que vocês podem perceber, é que as duas são cópias romanas, né? E a gente deve muito aos romanos com relação à preservação do que era a escultura grega, né? Porque a escultura romana basicamente nasceu de cópias da tradição grega. Então, toda, praticamente toda a escola de escultura helenística grega se perdeu, né? A gente tem poucos exemplares em relação ao que existia e os romanos foram responsáveis através das suas cópias por preservar o que era a escultura helenística, né? E nesse caso, a escultura do período clássico também é uma cópia romana. É por causa deles que a gente sabe como eram essas coisas. Eros. Bom, o que é Eros, né? Eros escrito com o breve, a gente tem no grego antigo uma distinção, né? Entre o o breve, que é chamada, a letra é chamada ômicron, e o o longo, que é o ômega. Eros com o breve, em homero, essa palavra significa desejo, que pode ser por uma mulher, pode ser por comida e bebida, por exemplo, na Ilíada 1, satisfazer o seu Eros de comida e bebida, né? Ou por outras coisas pelas quais se possa experimentar um desejo passível de satisfação, né? É uma coisa que o professor Bernardo discutiu muito na apresentação dele. Por exemplo, no canto 24 da Ilíada, é dita a frase, satisfazer o meu Eros de lamento, ou seja, é uma necessidade que precisa ser satisfeita, né? Em Exíodo, Eros é um dos seres divinos primordiais, né? Diz ele na Teogonia, o mais belo dentre os imortais. Eros é um deus primordial, ele é anterior, inclusive, a todos os deuses do Olimpo, e inclusive os deuses de gerações passadas, né? Eros é um deus primordial do mundo. No decorrer dos períodos clássico e helenístico, Eros e os verbos derivados de Eros, né? Como erastai, que é desejo de, né? Estar apaixonado por, passa a assumir conotações cada vez mais sexuais. E nas artes visuais, como a gente vai ver bastante ainda, Eros é um jovem alado, que representa a força, que nos faz apaixonarmos, é, apaixonarmos por outra pessoa. Ele se torna o bebê, né? O cupido, apenas a partir do século terceiro antes de Cristo, prova, possivelmente a partir das argonáuticas de Apolônia e de Rhodes, que é o primeiro registro que a gente tem de Eros como um deus cupido, né? Um bebê mimado, é, um bebê malvado, né? egoísta, é apenas ali que aparece o deus Eros dessa maneira. Aqui eu trago um exemplo literário já, justamente do Apolônio de Rhodes, né? Da primeira vez que Eros aparece desse jeito. Nas argonáuticas, é, livro terceiro, Eros aparece numa cena brincando com Ganymedes. Ganymedes é um jovem troiano que foi raptado por Zeus pra servir como copero, né? Ele é tipo um garçom dos deuses e um escravo sexual também, um jovem menino. É, ele vive no Olimpo, então, Eros, como os dois são crianças, né? Eros tá ali brincando com Ganymedes e Afrodite pede a Eros um favor, Intercedendo por Hera. Esse é todo um plot, né? Todo um plano pra que Hera consiga fazer Medéia se apaixonar por Jazão dentro das argonáuticas. Então, pra que isso aconteça, Hera precisa convencer Afrodite a ter essa ajuda de Eros, né? Porque Eros vai ser o agente principal de fazer com que Medéia se apaixone. Então, diz o texto lá. Afrodite fala com Eros. Por que sorris diabo inefável de novo venceste ludibriando o garoto inocente? Eros tava brincando com Ganymedes e Eros trapaceia, né? E Ganymedes fica triste. Então, você venceu de novo o garoto inocente ludibriando. Aqui, a gente tá vendo um pouco da natureza de Eros já, né? Pois cumpre de bom grado o que eu vou te pedir. Fazendo, eu dou-te um belo brinquedo de Zeus, feito por Adrastéia, sua amada ama, na gruta doída, quando Zeus era ainda um bebê. É uma bola ligeira, e brinquedo mais belo nem mesmo as mãos de Efesto poderiam dar-te. Seus círculos são feitos de ouro, e cada um deles é também rodeado por juntas circulares. As costuras se escondem e são percorridas por cíneas espirais. Se a jogas com as mãos, por trás de si ela deixa rastros como um astro. Será tua se encantas a donzela de Eetes, Medéia, filha de Eetes, por jazão com tuas flechas e que não demores, pois isto estenuaria a minha gratidão. Falou Afrodite e o que se ouviu dela com agrado se acolheu. Largando os jogos, ele com as mãos prendia de um lado e do outro firme a túnica da deusa, implorava o presente ali mesmo. Então, Eros é descrito como um garoto mimado, ele quer o presente agora. A Afrodite tenta subornar o próprio Eros com um presente que é um presente muito simbólico ao mesmo tempo que a gente está vendo uma esfera, uma bola mágica e brilhante feita de ouro que pertenceu ao próprio Zeus. Essa leitura é vista por muitos como uma simbólica como se fosse uma alegoria ao próprio mundo nas mãos de Eros. E vocês podem ver que ao mesmo tempo é uma cena muito caseira também. Pela primeira vez na literatura ocidental, não só Afrodite, mas seres do Olimpo aparecem numa cena que parece uma cena de novela. As deusas estão ali fofocando, contando as novidades e uma pede um favor para a outra e Afrodite vai lá e tenta convencer o garoto, o pirralho mimado a fazer um negócio, prometendo um presente. Isso aqui é uma coisa bastante original na literatura grega e acabou definindo a imagética desses deuses nas áreas visuais também. Bom, aqui a gente pode ver Eros representado em diferentes épocas. À esquerda, a gente tem um Eros no período clássico. Essa é uma cerâmica de figuras vermelhas, Ática, são cerâmicas produtivas na região de Atenas, pertence ao Museum of Fine Arts de Boston, esse é outro museu importantíssimo para a arte antiga e para a arte erótica antiga, século V. a gente vê Eros como um jovem, mas já se aproximando da idade adulta, ainda em Berbe. Essa época de um jovem em Berbe é uma idade que se tem entre os 12 e os 12 e 18 anos em geral. é um jovem ainda na idade de aprendizado, inclusive de iniciação sexual, ele não é um adulto ainda. A segunda imagem, a gente pode ver, vocês veem o meu cursor aqui, a gente vê o nome de Afrodite aqui em cima e Eros já diminuído no colo de Afrodite. Essa imagem do Paul Guetti Museum de Malibu é também uma cerâmica de figuras vermelhas, a cerâmica de figuras vermelhas é posterior a de figuras negras e ela só aparece no século quinto, pelo ano 530 antes de Cristo, mais ou menos. Então, é o período clássico tardio, nesse caso século quarto antes de Cristo. Eros já sofreu uma transformação nas artes visuais, mas a gente vê que Afrodite ainda está dentro da iconografia clássica, aberto de mantos e com os ornamentos nupciais. E aí, no século primeiro, depois de Cristo, já, essa é uma à direita, é um afresco de Pompeia, do período romano, já, que a gente vê que Eros sofreu uma total transformação. Isso é do Museu de Nápoles também, essa imagem. Uma imagem já do período imperial, né? Eros como cupido já, o nenê rechonchudo, né? Ele aparece em muitas cenas cavalgando algum animal, isso é uma coisa que não tem muita explicação clara, mas em vários afrescos de Pompeia ele aparece sobre um animal, sobre um cavalo, sobre uma ovelha, nesse caso ele está sobre um caranguejo, inclusive com uma rédea ali, né? Não se sabe direito por que disso, mas é bastante atribuído a Eros esse tipo de imagem, né? Eros barra cupido já. E essa é a imagem que nasce na Polônia de Rhodes, provavelmente. Bom, Eros e Afrodite, esse par, o que significa esse par? Aqui à esquerda a gente tem essa escultura que está em São Petersburgo, Afrodite agachada e Eros. Essa também é uma cópia romana em mármore, datada do século II d.C., de um original grego do século III d.C., então é um período helenístico. O período helenístico grego é um período muito conhecido por um auge técnico de representação da realidade, então os personagens são muito mais reais do que nos períodos anteriores, muito mais próximos a figuras menos idealizados. A gente está falando de uma racionalização, de um período de humanização muito grande e isso impactou diretamente a arte romana também. Bom, o que os autores falam sobre essas duas figuras? Dover, na homossexualidade na Grécia Antiga, diz afrodite e eros são ambos de formas um pouco diferentes, personificações das forças que nos fazem desejar as pessoas e nos apaixonar por elas. Na medida em que o termo afrodícia, literalmente as coisas de afrodite, denota relações sexuais e o verbo afrodiciatzen significa ter relações sexuais, pode-se justificar a generalização de que a atividade genital como um todo é âmbito de afrodite e a concentração obsessiva do desejo em uma pessoa, aquilo que chamamos apaixonar-se é o âmbito de eros. Isso está de acordo com o que a gente viu antes, inclusive com o nome de eros, não só o nome, mas a palavra eros nos usos anteriores na literatura grega, na etimologia da palavra. Eros é o desejo, é aquilo que falta. Acaba sendo apaixonar-se também. Então, desses períodos que a gente discutiu aí, a tendência no período arcaico em geral, isso aqui é uma generalização, a gente pode achar discordâncias, mas em geral se pensava assim, eros como a divindade primordial surgido antes de afrodite. No período clássico, eros como agente do poder de afrodite. Então, no período clássico, eros em geral como intermediário entre afrodite e o humano. E no período helenístico, eros como filho de afrodite, estragado e desobediente. Surge aí, no período helenístico, a noção também de que a deusa afrodite inspira a paixão heterossexual e a divindade masculina a paixão homossexual. tá bem? Essa é uma noção que existe e aparece inclusive em alguns textos e que não aparecia antes. É no período helenístico que essa noção surge. Tá bem? bom, vamos ler um poema agora de Safo. Safo, uma poeta mulher, uma das mais importantes da literatura grega e um dos nomes, um dos expoentes também do período arcaico da poesia grega antiga. Tá bem? Safo, da ilha de lésbios, autora de poesias líricas e eróticas, uma poeta que influenciou todas as gerações da poesia posterior, antiga, e ela é muito conhecida por representar na sua poesia os efeitos corporais do amor, né? Como que o amor ele se transparece no corpo daquele que está apaixonado, tá bem? Então, esse fragmento número 31 traduzido pelo Leonardo Antunes, professor do Rio Grande do Sul, da Federal do Rio Grande do Sul, ele traduziu desse jeito. Ele me parece ser par dos deuses, o homem que se senta perante ti e se inclina perto pra ouvir tua doce voz e teu riso. Pleno de desejo, ah, isso sim faz meu coração estremecer no peito, pois tão logo vejo teu rosto, a voz eu perco de todo, parte-se minha língua, um fogo leve me percorre inteira sob a pele, com os olhos nada mais vejo, zumbem altos ouvidos, verto-me em suor, um tremor me toma por completo, mais do que a relva estou verde e para a morte não falta muito, é o que parece. é um belo poema, safo, é uma poeta maravilhosa e ela é um tipo de fundadora, né, dessa poesia lírica erótica. Me dêem só um minutinho. eu preciso fechar a janela que está um frio. Pronto. E, bom, depois desse poema de safo, eu queria trazer um fragmento do próprio Apolônio de Hodes, que também foi influenciado pela própria safo, para compor a personagem de Medéia nas Argonáuticas, onde ela sofre de sintomas parecidos, né, apaixonada por Jasão, já depois de ter sido flechado por Eros. E no livro 3 das Argonáuticas, diz o seguinte, o poema, do salão se retiraram e é sobre humanas graça e beleza do Exônida, que é Jasão, né, filho de Exão, então ele é o Exônida, destacavam-no. A jovem fixou, a jovem Medéia fixou nele os olhos, contemplando-o de fies por trás do véu esplêndido, o coração aflito. O espírito, qual sonho, deslizava seguindo os passos que partiam. Do passo, em grande angústia, pois, eles saíram. Calciope, evitando a irritação de Etes, veloz partiu ao dormitório com seus filhos e o fez também Medéia. No íntimo dela, agitava os diversos cuidados que os amores geram. Diante de seus olhos, tudo ainda irrompia. O aspecto dele, o manto, o modo de falar, o modo de sentar-se e como andou a porta. Supôs inquieta não haver nenhum outro homem como aquele. Sua voz ouvia sem parar, sem cessar nos ouvidos, com as doces palavras que disse. Temia por ele, já que Etes e seus touros podiam matá-lo e como se já fosse morto por ele lamentava. Pelas faces suaves, lágrimas caíam por seu pesar aflito. Chorou baixinho e soluçou em seu lamento. De todos os trechos em que a paixão de Medéia é descrita no Apolândia de Rhodes, esse é um dos mais próximos ao que a própria Safo já dizia na sua poesia. Os efeitos corpóres do amor. Aqui eu trago uma gema, uma gema, podem ser pedras preciosas, mas nem sempre são pedras preciosas, mas esculpidas, elas são muito pequenas com cenas mitológicas. Nesse caso, as núpcias de Medéia já são unidas por Eros. Eu não tenho a data certa, a referência onde eu peguei não traz a datação exata, mas deve ser helenístico, porque a gente está vendo o Eros aqui já nessa nessa iconografia bem próxima ao helenístico. e também o mito das argonáuticas de Jasão e Medéia estava muito em alta no período helenístico, então provavelmente é dessa época. E a gente tem aqui embaixo a inscrição Aspásios, que provavelmente é o nome do autor. A gente já tem na arte antiga, a partir já do período clássico, uma tradição de assinatura de algumas obras de arte com referência ao nome do autor. Tá bom? Aqui um fragmento de Arquíloco, poeta arcaico também, fragmento 119. E deitar no corpo ativo, ventre em ventre assim entrar, e dar-lhe coxa contra coxa. É uma descrição de um ato sexual que parece um forró, traduzido pelo Guilherme Contigio Flores aqui. Arquíloco, poeta também importante do período arcaico, mas do qual sobraram só fragmentos de geral. E Minermo, século VII ou VI antes de Cristo, outro fragmento também traduzido pelo Guilherme Contigio. Qual é a vida? Qual o prazer sem áurea, Afrodite? Muito melhor morrer quando não mais me importar com amores secretos, doces deleites e leitos, tudo que a flor do prazer jovem puder ofertar para mulheres e homens. Depois que vier a delícia detestável que faz do homem um péssimo horror, sempre oprimem-lhe péssimas preocupações na cabeça, nem se apraz ao ver vívidos raios de sol, desprezível aos jovens, desonroso às mulheres. Sim, por certo um Deus dura velhice nos deu. Minermo falando sobre a tristeza da velhice sem a áurea Afrodite. Século VII, VII VI a C. E aqui Anacreonte, alguns fragmentos do Anacreonte, também traduzidos pelo Guilherme Gaultigio, já um pouquinho posterior, século VI ou V, a C. Fragmento 396, Traga-me água, traga vinho, meu menino, traga flores, e coroas, traga logo, contra amor, eu quero brigas. E o fragmento 417, Potra Trácia, qual a causa desse teu olhar de lado, sempre em fuga, impiedosa, pensa que eu não sei saber, saiba então que com beleza eu faria um freio firme, segurando as tuas rédeas pelas metas ao redor. Se hoje pasta pelo prato, saltitante, em tudo brinca, é que um forte cavaleiro não tentou te cavalgar. Ou seja, uma amante comparada a uma potra, a uma égua não domada. Então, a gente tem duas imagens aqui. o amor como briga, como batalha, como guerra. A gente comentou sobre isso no outro dia, a relação que Afrodite tem com a guerra, com Ares, o amor e a guerra, tanto que Afrodite, mesmo no mito, é esposa de Ares. E esposa, não. Tem um caso ilícito com Ares. e no fragmento 417, a amante comparada a uma égua não domada. Então, essa atividade do amor enquanto duelo, enquanto atividade de domar alguém. O vídeo, eu vou adiantar um pouco, mas o vídeo, já no século 1, diz o seguinte, feliz aquele que o duelo do amor esgota. Queiram os deuses que seja essa a causa da minha morte. Então, esse é um lugar comum na poesia antiga, o amor como guerra, o amor como como batalha. Isso se mantém, de certo modo, até hoje. Bom, o que é isso, afinal de contas? Em primeiro lugar, essa figura circular é conhecida como tondo. É uma figura emoldurada por um padrão geométrico. A arte grega, até o século oitavo, antes de Cristo, antes das figuras humanas começarem a aparecer, era uma arte de figuras geométricas, de padrões, como esses que estão em torno do tondo. Eles acabaram se mantendo ao longo dos períodos posteriores. E a figura humana na arte grega provavelmente veio derivada dos egípcios. Nesse caso, mais uma cerâmica de figuras vermelhas, século V, provavelmente. uma cena erótica. O tondo, para vocês que conhecem a medusa do Caravaggio, que é aquela figura circular também só com a cabeça dela aparecendo, pintada num escudo, aquilo também é considerado um tondo. Essa é uma forma que se convencionou na arte grega antiga. E onde que isso aparece? Aqui está um exemplo. essa é uma taça conhecida como Kilix, taça para beber vinho. Ática, decorada com figuras vermelhas encontrada em Vult. Vult é um dos principais locais que nos forneceram a cerâmica, exemplares de cerâmica grega. Ali foi um centro arqueológico importante. E como essas figuras aparecem nessa cerâmica? No interior a gente tem a figura em formato de tondo. Nesse caso mostra uma retaira ou uma retera nua sentada no pênis ereto de um homem barbal. O exterior da taça mostra cenas atléticas, cenas de competição de exercícios atléticos. essa peça em especial é datada de cerca de 480 antes de Cristo e está no British Museum. Essas taças eram usadas em jantares, em banquetes, e geralmente demonstravam cenas do cotidiano dessa sociedade. e cenas do cotidiano envolvem eventos artísticos, envolvem cenas atléticas, envolvem cenas sexuais que eram vistas por eles como eventos cotidianos. Então, nada de muito especial em a gente ter uma cena erótica numa taça de um banquete. Então, aí a gente tem um exemplo. As cenas de dentro e de fora do objeto não se relacionam obrigatoriamente, elas são cenas aleatórias de eventos cotidianos. Nesse caso, cada cerâmica tinha um formato diferente, cada formato servia para uma função específica. Essa taça Kilix servia especificamente para tomar vinho, o que devia ser maravilhoso tomar vinho numa taça dessa. Lindo ainda, por cima. Eu estou avançando, queria saber se alguém tem alguma dúvida, alguma coisa até aqui. Não? Qualquer coisa? Perguntem, por favor. E aqui é uma outra cena exterior, vejam o formato da taça aqui, como ele é por fora. Na próxima imagem é um detalhe de uma outra taça. Como eu falei, cenas do cotidiano que todos vivem diariamente, nada demais nisso. É uma cena erótica na bordo externo de uma outra taça. nesse caso, uma taça é uma cerâmica, também de figuras vermelhas pintadas por Pegueus. Nesse caso, também o artista colocou a assinatura de seu nome ali. A parte interna dessa taça, que eu não tenho imagem, retrata dentro do tondo um músico carregando um convívio a bêbado. Então, era muito comum que nessas taças eles também tivessem cenas que se relacionassem ao próprio evento do banquete, que podia acabar numa orgia, como é o caso dessa imagem aí, ou em pessoas bêbadas e músicos atuando, ali, convivendo. Então, essa sociedade tinha um cotidiano bastante animado, bastante interessante. Bom, eu vou trazer agora mais um trecho da greve do sexo, a lisístrata. Texto com o qual a gente começou com uma citação já hoje, o dia, lá no começo do encontro. Antes de eu ler o trecho, eu queria falar sobre a lisístrata, que ela é uma comédia escrita pelo Aristófanes, aí no auge da comédia clássica da Grécia. E ela é uma peça que, ela tem um conteúdo muito político, onde as mulheres de Atenas resolvem fazer uma greve do sexo, porque, em resumo, os seus maridos vivem em guerra contra os seus adversários, que provavelmente são os espartanos. Então, de saco cheio dessa situação, as mulheres fazem um concílio, fazem uma reunião pública e decidem, nessa, como se chama, uma assembleia, se recusar a fazer sexo com seus maridos quando eles voltam para a cidade, para que essa guerra acabe. então, apesar de ser uma comédia e apesar de todas as mulheres na comédia grega serem representadas por homens no palco, então, isso quer dizer que pode ter um caráter de ironia muito grande por essas mulheres assumirem esse protagonismo, ao mesmo tempo, é um texto onde as mulheres têm um papel muito forte, inclusive político, onde elas não aceitam serem deixadas de lado nas decisões políticas da cidade e assumem uma posição, e a posição delas funciona, então, elas conseguem meio que retomar o poder político da cidade através da greve do sexo. então, esse texto pode ser, ao mesmo tempo, irônico, por estar tirando um certo sarro de uma situação onde as mulheres tomam o poder e isso, para eles, é uma coisa impensável, mas, ao mesmo tempo, um texto de caráter proto-feminista muito grande, onde os homens simplesmente têm que obedecer essa regra nova. Então, Aristófanes está sendo bastante, está pervertendo algumas regras, um pouco subversivo. Então, Mirrina é uma dessas mulheres que está em greve e essas mulheres em greve também estão sofrendo, porque elas querem fazer sexo com seus maridos e não podem por causa desse acordo e Sinésias é um desses guerreiros que está enlouquecendo de desejo pela sua esposa. Diz Mirrina, já vou, já vou, meu bem, estou só tirando as minhas sandálias, mas olha, só te peço uma coisa, antes de dormir comigo, trata de votar primeiro pela paz, tá bem? E ela sai correndo. Essa é uma cena que acontece depois que ela passou muito tempo causando desejo nos Sinésias, provocando diretamente os Sinésias para que ele ficasse bem louco, né? De tesão por ela e ela fala isso e se manda. Sinésias fica ali, quase chorando, numa cena de furor e frustração, batendo com os punhos no estrado. Ah, eu vou morrer de ardor, não tenho em quem me pôr. Fugiu a desgraçada, me deixando em tormento. Depois de aumentar minha vontade, é uma medida que jamais pensei vir a atingir. desgraçadas mulheres. Bem mais sábios são aqueles soldados que se entendem entre si, sem buscar a perfidia dessas criaturas fugidias. Que faço agora com o meu próprio corpo? Diz ele em estilo trágico. Deuses, não sei onde me enfio de vergonha. Diz ele ao membro, pobre criança, só ela poderia te alimentar com seu carinho. Onde é que está Filostatros, o dono de prostíbulos, o mercador de cortesãs? Rápido, homem, arranja uma mulher qualquer para cuidar do meu menino. Filostatos sai dando uma olhada para o membro de cinésias. Diz o corifeu velho, em que estado deplorável venho te encontrar, pobre e infeliz, decepcionado e entumecido. Só posso lamentar e me penalizar. Não sei como é que os rins de um homem podem aguentar tanta pressão e que dizer da alma, da glande, dos testículos. Juro que em minha longa vida nunca tinha visto um animal com o rabo desse lado. Essa tradução do Milon Fernandes é maravilhosa e ela está disponível baratissimamente em qualquer estante virtual que vocês procurarem. Tipo, coisa de 10 reais. Tem uma tradução da LPM Pocket dessa obra traduzida pelo Milon. Então, eu recomendo muito essa leitura. Principalmente por estar tratando de coisas que a gente não costuma ver quando está falando de antiguidade clássica. Para fazer um paralelo com esse texto do Aristófanes, eu estou trazendo um outro texto bem mais contemporâneo a nós, que é do século XIX. antes disso, algumas representações também do século XIX aqui. Aubrey Bursley, um expoente, talvez o maior nome da ilustração Art Nouveau, muito conhecido pelos desenhos que ele fez da Salomé, do Oscar Wilde. Ele ilustrou a Lisístrata. E aqui a gente tem algumas cenas. Lisístrata defendendo a Acrópole. a cena central de Cineses rogando pelo coito com Mirina. Vejo o membro de Cineses ali. E os embaixadores Lacedemônios. Todos os personagens representados nessa peça dizem que os membros masculinos nas encenações antigas da Lisístrata eram desse tamanho, eles amarravam na cintura uns falos gigantescos para representar essas cenas. Então, a gente tem essas ilustrações do Bursley que são maravilhosas. Art Nouveau. E aí, falando em século XIX, eu queria trazer essa cena da Vênus das Peles, do Sacher Masoch, na tradução do Saulo Krieger. Diz o seguinte, ficou a me observar e de novo me lançou aquele olhar frio e sem coração para então de novo soltar o seu riso perverso. Tu dizes, sim, que eu não te amo, disse em tom de escário. Está bem, que te sirva de consolo. Nisso olhou para o outro lado e me virou as costas. Meu Deus, não és mulher de carne e sangue, não tens coração como eu, exclamei, o peito em convulsão. Bem sabes, respondeu com malícia, sou uma mulher de pedra, Vênus das Peles, teu ideal, ajoelha-te e me adora. Vanda, supliquei, piedade. Esse é um trecho da Vênus das Peles. Primeira coisa a se observar é que é o nome Vênus, né? Essa é uma reapropriação da imagética de Vênus aí no século XIX, nesse romance de Sacher Masoch. Para quem não conhece, o Sacher Masoch é o pai do termo masoquismo, né? Baseado nesse personagem que se subjuga a Vanda, que é a Vênus das Peles, né? Aqui a gente tem um tipo de sexualidade bastante, 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 mais contemporânea, né? Mas também de submissão ao desejo, né? E a uma mulher que recusa esse desejo, né? Ela, essa, Vênus das Peles é uma reapropriação, né? Da imagética de Afrodite, Vênus, e, e esse romance também, que influenciou muito gente como o próprio Freud, né? Que se apropriou do nome Masoch, né? Para criar esse termo masoquista. E também o próprio Balzac. E o... E quem que eu estou esquecendo? Tem mais um. Ah, já lembro. Mais um cara importante da literatura erótica. E outra coisa, o Saker Masoch também exerceu grande influência no Kafka. Então, num dos trechos iniciais da metamorfose de Kafka, a gente vai ver no quarto do protagonista um... uma fotografia pendurada, onde se diz que aqui ela é a Vênus das Peles, né? Então, é uma personagem bastante simbólica na literatura do século XX e, de certo modo, reapropriando alguma imagética antiga, tá bem? Mas eu só trouxe esse trecho para alguma comparação, na verdade. Só um momentinho. Só conferir um negócio aqui. Alguma pergunta até agora? Enquanto eu tiro essa dúvida? Se alguém quiser aproveitar e falar alguma coisa, aproveita aí. Me deem só um segundinho para eu tirar essa dúvida? de janeiro. Pronto. Só para confirmar, vocês estão vendo a minha apresentação aberta ainda, não? Sim? Tá bem. E, claro, o Marquês de Sade, que é a pessoa que eu estava esquecendo. Então, a gente tem o sado-masoquismo girando em torno dessa literatura do século XIX. Sade e Sacher-Masoch. Onde Sade criou a figura do sádico, que foi apropriada pelo Freud para discutir esses arquétipos, e o Sacher-Masoch para a figura do masoquista. Mas isso é só uma curiosidade. A gente não vai ter esse tipo de figura aparecendo na literatura antiga. Teócrito, poeta já do período helenístico e considerado criador da poesia bucólica ou pastoral, ele trata muito do amor. A poesia bucólica é uma poesia que trata muito do tema do eros, do desejo do amor. E também algumas cenas de amor homossexual estão aparecendo nele. Então, no Idilio IV, a gente tem os pastores Bato e Córidon, conversando, e estão falando de um terceiro. Diz lá o Teócrito, eia Córidon, ou Bato, diz-me, o velho ainda dá no coro daquela gracinha de senho escuro em que outrora gamou? Pois é, meu caro, outro dia mesmo eu estava passando e perto do estábulo o surpreendi e ele estava em ação, diz o Bato, eia, homenzinho safado, sua laia ou com sátirozinhos ou com pãs de perna torta disputa de perto. Essa tradução do Érico Nogueira. Sátiros ou faunos ou deus pan são divindades pastorais, e também ligadas ao culto de Dioniso. Várias cenas sexuais, seja nas artes plásticas, seja na literatura, vão estar relacionadas à figura dos sátiros. A gente vai ver várias representações deles daqui para frente, mas eles e as ninfas, eles protagonizam muitas cenas sexuais. vamos ver o que a gente tem adiante. Teócrito, no Idilho 5, é um diálogo entre Lácon e Comatas. Quando é que posso me lembrar de ter aprendido ou ouvido qualquer coisa boa de ti? Responde Comatas, quando eu fui para cima do seu traseiro e isso te machucou e as cabras baliram e o bode trepou nelas. Lácon responde, espero que o teu túmulo não seja mais fundo do que o quanto você penetrou no meu traseiro. Comatas, isso mais para frente, não te lembras quando eu enfiei em ti e tu sorriste mexendo teu rabo de um lado para o outro muito agradavelmente segurando-se naquele carvalho? Responde Lácon, não, não me lembro. Mas sei muito bem sobre aquela época em que o Maras te amarrou e te deu uma bela sova. Esse diálogo muito amistoso aqui, muito lindo, não é? Amigalio, entre Comatas e Lácon falando sobre práticas sexuais, inclusive homossexuais. Dentro do período helenístico, né? Idilho 5 de Teócrito. Bom, bom, e aqui uma representação de um sátiro, né? Pode ser o deus Pan, né? Que tem esse aspecto também, ou simplesmente um sátiro anônimo copulando com uma cabra. Escultora de cerca de, pode ser século I, antes ou depois de Cristo, né? Dessa época. É uma escultura em mármore encontrada na Vila dos Papiros em Herculano em 1752, pertence ao Museu de Nápoles hoje. A Vila dos Papiros em Herculano, ali na região de Pompeia, Herculano e Pompeia são grandes fontes riquíssimas, né? de arte antiga, arte romana, principalmente, arte romana ou latina, né? E arte erótica também, já que esses dois são centros muito prolíficos de arte erótica da antiguidade. Essa é uma das formas que o sátiro aparece, né? Aí ele tem os pés de cabra, ele tem chifres, ele tem o torso humano. Dependendo da região, isso acontece, na verdade, para várias figuras da antiguidade, né? A gente tem, hoje em dia, para muitos personagens uma ideia bastante fixada, né? De como é que seria, por exemplo, um sátiro, como é que seria a Afrodite, como é que seria a Medusa, etc. Mas com o passar do tempo, dos séculos e dependendo da região, esses personagens apareciam de jeitos diferentes, tá? Então a gente vai ver sátiros mais pra frente que tem outro aspecto, né? Esse é um deles. e o tema da zoofilia, ele também aparece, né? Nesse caso, esse é um dos casos na escultura, né? Bom, antes de avançar, eu queria fazer uma observação. A gente está vendo basicamente cerâmicas e esculturas que são cópias romanas ou esculturas romanas, diretamente, ou cópias romanas de arte grega. E estamos vendo cerâmicas, basicamente é isso. por quê? Porque é o que sobrou, né? A gente tem que ter, quando fala de arte antiga, tem que ter noção de uma coisa. O universo de objetos se perderam, né? A gente não está vendo muitas pinturas, a gente não está vendo esculturas em metal, a gente não está vendo uma série de objetos. Por quê? Porque eram destruídos. Esculturas em metal ou eram furtadas ou eram derretidas para a criação de armas em épocas de guerra. Pedras preciosas ou metais valiosos eram simplesmente saqueados, né? As pinturas ou não duravam ou estavam em edifícios que foram destruídos. Então, o que sobrou para nós? Esculturas. e mesmo assim muita coisa se perdeu e as esculturas, elas representam figuras sobre um pedestal, mas elas não representam mitos, né? Geralmente, a escultura não tem um contexto narrativo, né? Ela está representando simplesmente uma figura. E a cerâmica, primeiro, que ela não pode ser derretida, né? E segundo, que ela não tinha um valor comercial nenhum. Então, o que sobrou de cerâmica, ela foi, ela era destruída, né? Foi para o lixo, se quebrou inteiro. Aí, os caras, em séculos mais posteriores, reconstruíram essas cerâmicas todas e a gente tem essas cenas. Mas, a gente tem que ter noção que o que estamos vendo aqui é um mínimo da arte antiga que sobrou. Tá bem? Diz lá o, inclusive, né? Diz o, deixa eu pegar a citação aqui. Carpenter. Essas referências que eu estou citando aqui de livros e tal, eu vou passar todas elas depois, no final do curso. Então, para quem tiver interesse, não se preocupe em anotar tudo, porque eu vou passar as referências completas depois. Então, Carpenter diz em Art and Myth in Ancient Greece, né? e mito na Grécia Antiga, ele diz o seguinte, durante os séculos quarto e quinto, antes de Cristo, né? As pinturas em murais, né? Em paredes, em lugares públicos, eram, sem dúvida, a maior forma de descrição de mitos. Mas quase nada disso sobreviveu, né? E o que foi perdido também? Tapeçarias, gravações em madeira ou em marfim, objetos de ouro e prato, esculturas de bronze, tá? Então, todos esses meios praticamente se perderam, né? E é isso, os vasos não podiam ser derretidos, né? E não tinham valor comercial, então acabaram, acabaram sobrevivendo. Tudo bem por aí? Nay, tudo bem por aí? Tranquilo, tudo ótimo. Beleza, então vamos seguindo. Agora eu trago aqui um trecho dos Cânticos, né? Ou Cântico dos Cânticos pra gente botar um pouco de Bíblia na nossa conversa. Eu sei que muita gente aqui gosta da Bíblia. E a gente tem erotismo na Bíblia também, né? Principalmente no Cântico dos Cânticos, né? O canto do rei Salomão para a sua senhora Sulamita. Um dos poemas eróticos mais bonitos da antiguidade, inclusive, né? Os Cânticos. E eu faço aqui um paralelo com um poema do Chico César, né? É lançado aí seus versos pornográficos em 2015, se eu não me engano. Então eu vou ler os dois pra vocês. Esse é um... O Cântico... O livro dos Cânticos inteiro é um livro muito bonito, né? Mas eu selecionei aqui um dos meus trechos preferidos. Já despi a minha roupa, como a tornaria a vestir? Já lavei os meus pés, como os tornaria a sujar? O meu amado pôs a sua mão pela fresta da porta e as minhas entranhas estremeceram por amor dele. Eu me levantei para abrir ao meu amado e as minhas mãos rotejavam mirra e os meus dedos mirra com doce aroma sobre as aldravas da fichadura. Sulamita perfumou o vão entre os seios com mirra, né? Para receber o seu amado. O primeiro soneto de Chico César diz o seguinte. Clama, clama, clama por mim ser visitada. Aquela que à distância estou amando. Sempre me pergunta quando, quando virei eu a bater em sua morada. Sua voz tremente, desejante, delicada, a minha alma venha muito dominando. É a voz pura de uma mulher clamando e que no fundo se sabe desejada. Ah, ela sabe que ao longe também clamo para estar junto dela e mesmo dentro para ser vila de escravo e ser seu amo. Se eu for e ela abrir a porta sei que entro mas agora distante eu que a chamo pois eu moro na praia e ela no centro. Eu não sei vocês mas existem alguns lugares comuns que parece que esses poemas poderiam ser da mesma época se a gente quisesse acreditar. A poesia amorosa é uma poesia que ela existiu na história literária inteira em toda a história da literatura em todas as formas possíveis em todas as culturas então é muito difícil dar esse curso ao mesmo tempo porque a gente tem exemplares de poesia amorosa e erótica ao longo de toda a história e uma coisa muito engraçada é que a poesia obscena pornográfica que a gente vai chegar lá ainda a gente está vendo coisas muito leves até agora tipo um soft porn que a gente está vendo agora a poesia obscena ela sempre manteve uma característica de poesia underground que é uma coisa que acontece até hoje é uma poesia de pouco apreço pela sociedade em geral mas que se mantém viva em níveis mais subterrâneos isso é uma coisa que acontecia em Roma por exemplo e que acontece até hoje Meleagro de Gadara no século I antes de Cristo dizia tu encostas à parede as tuas nádegas esplêndidas ó Ciro para que tentar a pedra ela nada pode Meleagro escreveu prosa satírica que se perdeu toda e poesia erótica 134 epigramas sobreviveram ele é conhecido por ser o primeiro o criador da primeira antologia conhecida escrita em grego uma antologia que acabou salvando obras de muitos autores da antiguidade que escreveram em grego e ele faz uma campanha aqui para que as belas nádegas não sejam escondidas de frente para a parede esse é um baixo relevo em mármore uma cena de sexo entre Heracles e uma ninfa diante de um pequeno santuário de Priapo Priapo é uma divindade que a gente vai comentar mais para frente esse é um relevo em mármore do período elemístico tardio ou virado para o romano já e pertence ao museu de Boston não sei se eu falei mas o museu de Boston é outro museu importante para esse tipo de assunto o de Nápoles também que mais essa antologia essa antologia palatina ou antologia grega do Meleagro então é uma coleção de poemas que foram descobertos na Palatine Library em Heidelberg então por isso a antologia palatina porque ela veio dessa biblioteca desculpe e contém material que varia do século desculpa eu estou falando cagado aqui o Meleagro foi o criador da primeira antologia escrita em grego são coisas separadas e a antologia palatina é uma antologia que foi descoberta conservada dentro da biblioteca em Heidelberg essa antologia palatina contém material que varia do século 7 antes de Cristo até cerca do ano 600 depois de Cristo então é uma cacetada de gente que foi conservada de maneira anônima em geral dentro dessa antologia e muitos poemas tem caráter erótico eu trago aqui alguns deles as traduções são do Luiz Carlos André Mangia Silva o o epigrama 10 diz o seguinte odeio eros porque cruel não se atira sobre feras em lugar de dardejar meu coração que vantagem tem um Deus em fulminar um homem ou que Augusto prêmio ele ganha por minha cabeça o outro epigrama diz o seguinte as horas e as graças verteram sobre ti doce óleo ó bunda é um poema dedicado a bunda nem a um velho tu deixas dormir diz-me tu és aventurada de quem de qual jovem és tu o adorno e a bunda responde de menécrates então são poemas não se sabe de quem são provavelmente são autores diferentes ao longo dessa antologia que escreveram sobre o assunto um bom assunto para se escrever inclusive esse epigrama 29 do do automédon um autor que viveu entre o século primeiro antes e depois de Cristo essa tradução do José Paulo Paes esse é um dos poemas mais bonitos que eu conheço da antologia palatina diz o seguinte louvo a bailarina da Ásia que com seus gestos lascivos suavemente ondula desde a ponta dos dedos não a louvo porque exprima todas as paixões movendo assim com tanta graça os braços graciosos mas porque sabe dançar a volta de uma vara exânime sem que aponham em fuga as rugas da velhice excita abraça beija com sua língua e suas pernas faz qualquer vara erguer-se nem que seja do Hades então o epigrama do Alto Médon o José Paulo Paes ele tem essa eu vou passar também a referência depois como falei mas ele tem essa poesia erótica em tradução então é uma coleção de poesia erótica de várias épocas que o Paulo Paes traduziu nesse livro vocês encontram na estante virtual provavelmente um preço ok aí tem mais alguns dele também traduzidos por ele o Marco Argentário epigrama 128 disse teta contra teta apoiando meu peito sobre o dela uni meus lábios aos doces lábios de Antígona e a carne possuiu a carne do resto nada digo dele somente a lâmpada foi testemunha Rufino dois epigramas do Rufino agora o primeiro deles diz a jovem de pés de prata lavava os pomos dourados dos seios banhando-lhes a carne leitosa a carnadura das nádegas redondas palpitava mais ondulosa e mais fluida do que a água com a mão espalmada ela tentava encobrir o monte mas não todo não tanto quanto poderia e diz o Rufino no outro epigrama que faz uma sátira do julgamento de Pares se vocês lembram o julgamento de Pares Pares foi o eleito pelas deusas pra decidir qual delas era a mais bela Afrodite era ou Atena ele escolheu Afrodite mas isso acabou gerando a guerra de Troia no final das contas uma longa história esse poema é uma sátira esse mito três beldades me escolheram para julgar-lhes as nádegas então o julgamento de bundas aqui a mim mostradas no esplendor da nudez as de uma florescendo em alvura vedulosa estavam marcadas ambas por covinhas graciosas a nívea carne das de outra as de ternas abertas tinha robor mais forte que a púrpura da rosa as da terceira calmaria sulcada de ondas mudas palpitavam suaves ao seu próprio impulso se o juiz das deusas pares tivesse visto estas nádegas não quereria saber mais de mais nenhuma lindo né esse é o tondo que está no interior de mais uma taça uma quílix e ele mostra uma retera e um sátiro vejam que o sátiro aqui é bastante diferente do sátiro que a gente viu trepando com a cabra né esse sátiro tem pés humanos ele tem um rabo e ele tem os chifres diferentes também não se sabe se é uma coroa provavelmente são chifres na verdade existe uma observação que eu queria fazer também havia uma distinção entre os tipos de prostituta na Grécia a gente está falando aqui Grécia clássica em geral período clássico século quinto mais ou menos existia essa distinção entre retera e a porne a retera era um tipo de cortesã né eram uma eram mulheres que trabalhavam em casas de prostituição elas podiam ter parceiros fixos elas eram prostitutas de um certo respeito né é em contraste as porne que eram puta de esquina né basicamente era isso eram prostitutas de rua que não que não eram retratadas em em cerâmicas né a gente está vendo as reteras podiam ser identificadas pelo tipo de corte de cabelo e tipo de acessórios que elas é que aparecem né nessas representações se sabe se era uma retera ou não né mas geralmente as que aparecem são reteras as porne não tinham respeito nenhum de ninguém né era prostituta de rua então existia essa distinção né nem toda prostituta era uma coisa só e aqui a gente tem uma etera e um sátiro os sátiros eles podiam ter patas de de bode eles podiam ter patas de bode com pé humano podiam ter cascos dependendo da região né ou faunos e aqui a gente tem o mito de leda e o cisne é um dos mitos eróticos mais conhecidos da antiguidade quando a gente pensa em mito erótico grego a gente pensa muito em zeus também zeus é um meme hoje em dia né que é o safado que quer comer todo mundo né ele muitas páginas de meme fazem piadas com zeus e nesse caso é um relevo em mármore com leda à esquerda vocês estão vendo leda aqui meio agachada essa é uma posição bastante bastante diferente né do que a gente está vendo até agora em representações né ela é bastante sexualizada e um cisne desse tamanhão né é se agarrando nela ali e a gente está vendo eros aqui dando uma força né isso aqui é provavelmente século um ou dois depois de de Cristo já de Cristo é e está no museu é Heraclião na Grécia é Priscila tem uma pergunta pode pode falar Oi eu teria uma pergunta primeiro parabéns pela apresentação está bem legal e na verdade eu queria perguntar sobre a lisista do Aristófanes né porque normalmente a gente só vê cenas de mulheres como etárias retratadas nessa nesse sentido mais sexual e quando a lisista trata de uma mulher que seria né a mulher do genesseu né não seria exatamente a etaira então era mais para saber isso né como é que essa recepção dessa peça retratando as mulheres que teoricamente seriam as mulheres para casar assim né como é que a gente pode pensar isso obrigado 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 pela pergunta Priscila bom a questão da lisista até é isso né a gente tem que levar em conta que é uma comédia e que muito provavelmente todos os os personagens ali retratados estão sendo um motivo de chacota em alguma medida né então pelo que eu já li e pelo que a gente pensa também existe uma dubiedade são personagens levados a sério por ter uma questão política sendo debatida pelo Aristófanes ali né ele está ele está tratando de uma questão contemporânea a ele né de Atenas em guerra mas mas ao mesmo tempo ele está falando de uma situação absurda que são mulheres tomando poder né mulher que não tem voz nenhuma está falando de prostitutas está falando de cortesãs e concubinas e então é difícil falar com muita segurança até que ponto ele está dando autoridade para essas vozes ou não uma coisa é certa numa questão de hierarquia né a porna que é essa prostituta de rua não tem não tem voz nenhuma né ela não tem respeito social nenhum a etera talvez talvez sim mas a gente está falando ali de 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 em geral de mulheres livres também né se é que esse termo se aplica é então o que eu posso te falar eu eu acho a o texto do Aristófanes bastante ousado e eu acho que ele está querendo sim alguma medida dar voz para essa questão inclusive da da mulher seja ela uma esposa legítima seja ela uma concubina dar voz a esse tipo de personagem social né dentro desse contexto e eu acho que ele ele faz isso de uma maneira extraordinária tanto que tem 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 falas da própria Lizístrata que são poderosíssimas né onde ela onde ela confronta né os homens os políticos mais poderosos daquele contexto né de igual para igual então eu não acho que o que o que o Aristófanes está só zoando né colocando palavras absurdas na boca de uma mulher só para só para tirar uma onda mas ao mesmo tempo tem isso né eu não sei o quanto isso era visto como sério pelo público né do Aristófanes visto que era uma comédia então eu não sei se eu estou respondendo a tua pergunta na verdade mas mas que existe uma hierarquia social existe porque essa sociedade se comportava desse jeito né a mulher é submissa ao homem em todos os aspectos e dentro dessa casta feminina ainda a gente tem essa essas camadas de acordo com a função dela inclusive a função sexual né então a a a retera ou a cortesã embora ela tivesse uma função bastante ativa né bastante importante dentro da da do modo como a sociedade griga se organizava eu não sei até que ponto essa voz era ouvida ou não tá mas assim eu posso dar uma pensada melhor nesse assunto e e a gente pode voltar a ele mais pra frente se você quiser tá inclusive eu vou ver se existe alguma representação de porn né dentro da lisístrica que não lembra uma uma prostituta que não é respeitada por exemplo né mas qualquer coisa a gente volta a conversar obrigado pela pergunta bom com relação a Leda e o Cisne essa é uma das representações antigas que eu acho mais interessantes geralmente até o século 3 até o período helenístico a distância entre Leda e o Cisne sempre foi muito grande ou seja são dois personagens que aparecem na mesma cena mas elas sempre foram muito eu diria muito comportadas né e apenas a partir do do período helenístico Leda começa a aparecer como uma personagem mais sexualizada né inclusive nesse caso aqui tendo um contato direto numa pose bastante sugestiva né entre os dois né já aparecendo na arte antiga eu tô trazendo isso pra confrontar com imagens posteriores né vejam aqui por exemplo à esquerda um quadro uma 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 tela atribuída a Fançois Boucher é comprovadamente não é dele do próprio Boucher mas foi atribuída a ele durante muito tempo Leda e o Cisne né já século 18 cerca de 1740 né e à direita uma performance em vídeo de Sam Taylor Wood That White Rush essa é uma performance maravilhosa que tava disponível é difícil de encontrar ela hoje ela teve disponível inteira por um tempo na internet mas foi tirado eu não sei eu não sei bem por quê mas que também faz uma uma releitura contemporânea do mito de Leda e o Cisne né então a gente tem aqui épocas bastante diferentes e a gente pode ver que a arte erótica de representação erótica já trilhou um longo caminho até aqui né inclusive nessa performance de Sam Taylor Wood essa moça tá tá contrassinando com um um Cisne já morto né e e ao longo do vídeo ele bom ele meio que se desfaz é uma coisa bastante forte mas é uma releitura muito poderosa do mito é bom serviu mais pra gente comparar né com a arte antiga de certo modo mas a gente vê que são lugares comuns que estão reaparecendo sempre também e aqui uma outra um outro contraste também uma comparação de representações de épocas diferentes que é o mito de Dana e a primeira representação de Golden Shower da história provavelmente não é a esquerda a gente tem um Calix Crater né provavelmente é um vaso provavelmente não né é um vaso grande grandes dimensões assim tipo desse tamanhão é que era usado pra mistura da do vinho com a água né antes de servir aos convidados né era um um Calix Crater era uma coisa meio que é um meio do caminho entre assim um cálice né uma taça e um grande jarro né então ele era uma ele era um item obrigatório também dos banquetes e usado pra mistura do vinho com a água porque o vinho na antiguidade era tomado sempre misturado com água né o vinho puro era coisa de bárbaro ou coisa de gente animalesca assim gente geralmente na literatura quando a gente vê um personagem de impulsos muito violentos muito fortes muito extremos ele é o tipo de personagem que toma vinho puro né então esse não é o costume mais civilizado né pros gregos pra eles devia ser devia haver essa mistura e essa mistura era feita dentro desse cálix cráter né beóssi nesse caso de figuras vermelhas cerca de 410 AC onde a gente tá vendo Danae sendo atingida pela chuva dourada e a direita Clint retratando a mesma cena 1907 1908 bom o que que esse mito conta né Danae tava destinado por um oráculo até um filho que ia matar o próprio avô né isso já estava destinado e o avô pra evitar que isso acontecesse trancou Danae num num tipo de alçadão num sei lá ela ela ficou trancafiada né pra que não pudesse ter relações com ninguém o que acontece é que Zeus como sempre se apaixonou por ela e o jeito de ele conseguir se infiltrar no alçadão e ter a relação com Danae a ponto de engravidá-la foi se transformando numa chuva dourada né então essas imagens estão retratando esse mito Danae é a mãe de Perseu né é que veio a a matar a medusa no futuro né ele nasce dessa desse mito e aqui é mais uma comparação a gente tem o Lectus o Lectus se eu não me engano são tantos tipos de vasos diferentes que às vezes eu me esqueço da função de cada um mas o Lectus se eu não me engano é pra transporte de azeite né ou azeite de oliva né são vasos grandes também nesse caso é um um Lectus ático né ou seja fabricado na região de Atenas de figuras pretas né as figuras pretas são anteriores às figuras vermelhas né era o método mais usado antes das figuras vermelhas era de figuras pretas onde o processo basicamente se inverte né eles criam as figuras pretas em vez de de fazer só o contorno com o preto né esse é um homem nesse Lectus né a gente vê a cena de um homem cortejando um jovem um jovem homem um jovem menino também século 6 antes de Cristo né a gente sabe que é um menino é um mansebo né pelo corte de cabelo pelo fato de não ter barba etc e tal e o homem adulto é sempre retratado com barba etc e esse era o gesto de sedução típico da cerâmica grega né uma mão direcionada ao queixo e outra mão direcionada ao sexo né eu quis comparar essa imagem com a imagem da direita do Eric Fischow Dog Days né de 83 onde a gente tem um tipo de gestual similar não completamente similar mas similar né entre dois jovens nesse caso um casal heterossexual tá bom é algumas considerações deixa eu ver se eu encontro fácil aqui me dêem só um minutinho e se alguém quiser fazer alguma pergunta pode aproveitar pra fazer agora só queria procurar uma informação foi vou aproveitar e fazer pergunta então sim eu pude perceber então que você gosta bastante de comparar né as imagens antigas com coisas mais contemporâneas de outras épocas eu queria saber dessa comparação o que você encontrou de interessante que pudesse compartilhar assim no sentido de talvez algo que se repete algo quais tipos de artes vão ser retratadas em momentos posteriores que tipo de cenas o que é mais comum obrigado bom em primeiro lugar existem alguns gestuais ou alguns lugares comuns que estão sendo representados sempre desde lá até aqui então um dos motivos de eu fazer essa comparação é isso tanto na arte como na literatura então tem algumas coisas que vão se repetir sempre eu não sei talvez isso diga muito a respeito da história da nossa sexualidade mesmo alguns lugares inescapáveis mas existe também um certo percurso que vai do erótico em direção ao obsceno ou ao descarado de certo modo a gente vai ver amanhã nós vamos falar de Roma e a gente vai ver que a arte erótica romana é muito diferente da arte grega então eu acho que essa comparação serve de certo modo como uma ideia de percurso também de ver como é que as coisas vieram se transformando aos poucos os gregos eles tinham um certo ideal um pouco um pouco elevado eu diria do ato erótico do ato amoroso eles não conseguiam ser chulos do modo como os romanos vão começar a ser por exemplo e ao longo da história do erotismo representado é claro que a gente podia fazer um curso só sobre isso o chulo também passa a ser eroticizado de certo modo então nem sempre ele é baixo como a gente pode ver na leda do Boucher que é uma leda explícita em termos de genitais mas de nenhum modo a gente pode dizer que aquilo é obsceno ou de baixo calão então eu acho que a comparação serve principalmente para esses para esse tipo de divisada a gente de ver qual é o percurso mas ver ao mesmo tempo quais são os lugares que a gente repete e não sai eu não sei o que vocês pensam sobre isso sobre essas comparações alguém tem alguma observação sobre isso? tem uma tem uma citação aqui que eu queria trazer aqui achei a respeito da muito se fala a respeito da de relações homossexuais na antiguidade que isso era uma coisa normal que isso era uma coisa comum de que os homens gregos se relacionavam entre si etc e tal homossexualidade é uma coisa muito debatida e muito mal entendida também de certo modo existe uma citação aqui do de Alexandria a Sahane Alexandria falando a respeito da homofilia isso é uma coisa que a gente tem que ter em mente também quando está falando de relações homossexuais principalmente entre dois homens que a gente vai ver representado em alguns casos como é o caso desse Lectus e vão aparecer mais para frente também a gente tem que ter isso em mente para ver outros objetos que vão aparecer a homofilia diz Alexandria a relação entre a relação homossexual entre dois adultos vejam era considerada considerada repugnante não podia haver relação amorosa se não entre um homem adulto e um adolescente de 12 a 18 anos geralmente o que marcava a passagem para a vida adulta era o crescimento da barba então um jovem em berbe um jovem sem barba era um manseco que estava na época de sua educação sexual que podia começar inclusive ao redor dos 10 anos então a relação homossexual masculina na antiguidade ela ela funcionava dentro dessa dentro dessa etiqueta e e um homem nunca poderia parecer um efeminado um homem formado um homem adulto isso não era respeitado por uma sociedade antiga e dois homens adultos nunca poderiam se relacionar porque um deles ia ser o passivo que era uma posição considerada repugnante para o homem antigo e e a educação sexual de um jovem menino também fazia parte de um tipo de educação artística cultural então ele vai ser como que cortejado como que adotado por um homem adulto e vai passar por esse tipo de aprendizado também essa eram mais ou menos as regras do jogo é claro que existiam relações homossexuais entre homens adultos é claro que tudo isso já existia mas os efeitos condenatórios também eram grandes o homem que se descobrisse pelos outros como efeminado ou como passivo no sexo homossexual ele podia ser ele podia ser escrotizado publicamente podia ser excluído da sua vida em sociedade isso era uma coisa para eles bastante séria eu vou abrir aqui mais uma imagem essa aqui já anunciando o nosso curso a continuação do nosso curso amanhã eu não estou terminando ainda eu só estou anunciando aqui o que a gente segue amanhã que já tem a ver com Roma também como as representações apareciam em Roma a gente pode ver que existe aqui alguma diferença já existe aqui alguma diferença esse é um relevo encontrado em Pompeia provavelmente ele não é muito grande devia ter uns 20 centímetros de altura enfeitando a parede de um prostíbulo em Pompeia a decoração dos prostíbulos era uma coisa bastante frutífera para nós para pesquisar e pensar a respeito de arte erótica antiga e a gente vai encontrar muito disso quando falar desses lugares amanhã eu espero que vocês estejam todos aqui amanhã porque amanhã assim a gente viu muito uma parte bastante bastante bonita bastante romântica também do sexo amanhã a gente vai cair puramente na baixaria mesmo deixa eu parar aqui essa apresentação porque a gente vai seguir com ela amanhã mas a gente segue falando aqui e eu estava falando da relação homossexual entre homens então o que acontece ela segue ela segue essas regras e a respeito das relações homossexuais entre mulheres bom não se fala sobre isso uma coisa que a gente tem que ter clara é que não se fala sobre a sexualidade feminina na intimidade nem na literatura é claro que a gente tem safo mas nem nas artes visuais então como eram as relações entre mulheres na intimidade não se sabe para vocês terem uma ideia a legislação romana dos séculos um e dois depois de Cristo nem previam o caso de um adultério se uma mulher traísse o seu marido com outra mulher eles não conseguiam nem prever juridicamente esse tipo de ocorrência porque o assunto do adultério era um assunto muito sério para a sociedade romana eles tinham um monte de regras não sei o que lá não sei o que lá onde a mulher em geral só se fudia porque porque tudo tinha que ser tudo tinha que defender o laço do homem tinha que defender a família e os valores desse patriarcado e não se sabe não se previa legislativamente a possibilidade de uma mulher se relacionar com outra mulher então a gente não sabe como essas coisas aconteciam porque ninguém escrevia sobre isso a gente tem a gente tem uma literatura feita por homens e a gente tem gente escrevendo a respeito do corpo feminino inclusive sem saber como o corpo feminino funcionava a gente tem Aristóteles falando sobre isso a gente tem Hipócrates falando sobre isso depois Galeno que seria um equivalente a Hipócrates para a sociedade romana escrevendo tratados médicos sem saber como o feminino funciona de fato então isso é uma curiosidade o mundo feminino é um mundo muito que funciona dentro de si mesmo e pouco se registrava a respeito disso porque a literatura e a filosofia estava na mão de homens em 99,9% dos casos então a respeito do 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 intério em Roma por exemplo eu vou deixar essa informação aqui porque amanhã a gente vai passar por mais casos de representações da vida sexual romana diz Aline Roussel nesse livro aqui porneia sexualidade e amor no mundo antigo um livraço dizia ela em Roma a respeito de Roma a lei pretende antes de mais nada evitar que um adultério fique sem punição por que? o adultério tem que ser punido porque o casamento tem que ser preservado e a vida social do homem desse homem de uma certa casta social romana tem que ser preservado o respeito dele tem que ser preservado tudo tem que ser preservado quando diz respeito a esse homem romano tá bem? então a lei pretende evitar que um adultério fique sem punição atenção a lei começa por castigar os que deviam denunciar os amantes e não o fizeram o pai da amante por exemplo só é suspeito se o adultério houver sido cometido sob seu teto ou se ele surpreender o casal na casa do seu gênio nesse caso ele tem inclusive o direito de matar o amante da filha contanto que mate também a própria filha ou que prove sua intenção de matá-la através de fortes golpes ou de uma perseguição indiscutível nesse caso ele não está submetido às penas de homicídio ou seja nesse caso o próprio pai da moça não está submetido às penas de homicídio então ele se livra da morte se ele denunciar o adultério da filha com o gênio inclusive podendo matar os dois mas ele só pode matar o homem se ele matar também a mulher ele não pode matar só o amante porque ele é um homem romano de resto não é no momento do flagrante que ele deve matar tem a possibilidade de fazê-lo mesmo depois que passou a fúria mas se ele não tentar matar a filha não pode matar o amante e deve nesse caso fazer uma acusação pública nos dois meses seguintes a constatação do adultério um homem romano ele pode ter casos de adultério livremente e assim se for com com mulheres de escravos ou de homens libertos que eram escravos mas deixaram de ser ele pode livremente ter casos de adultério e isso não vai ser considerado um adultério pela lei mas com mulheres de outros homens livres como ele um homem romano ele pode sofrer pernas vejam como essa estrutura se organiza e essa lei só vai ser revista a partir do século final do século dois a partir do século terceiro depois de Cristo quando vai existir a ideia de um adultério cometido pelo homem e vai haver uma grande revolução também na vida sexual das mulheres romanas tentando de certo modo se revoltar contra esse tipo de lei que era imposta enfim a gente vai entrar mais em Roma amanhã e ver um monte de putaria eu queria abrir a conversa para vocês agora eu vi que Priscila quer fazer uma pergunta e hoje a gente termina a parte pelo menos esse percurso esse panorama das representações da Grécia tá a gente viu que na Grécia as coisas são nem mais comportadas nem mais elevadas mas eles tem um tipo de abordagem né de um assunto erótico um pouco mais polida né a diferença de com relação a poesia romana vai ser grande né quem já estudou aqui literatura romana sabe disso né mas existe um certo tipo de erotização também do obsceno né não que seja simplesmente um lixo né uma poesia vulgar mas existe um outro caminho que a poesia romana vai seguir a partir daí né e vai exercer grande influência na poesia ocidental né no geral influenciando artistas ao longo da literatura inclusive século XIX século XX esses caras vão estar sendo relidos e traduzidos né mas os gregos eles eram eles tinham esse jeito que era um pouco mais na deles uma certa idealização do amor e do ato erótico né mas qualquer dúvida com relação aos gregos esses trazem também a gente discute e Priscila pode falar eu só queria na verdade perguntar em relação ao estrangeiro né só pra ver se eu entendi então um homem mais velho né um erástese ele pode ter relação com um outro homem erástese também né um homem velho já em berbe se ele for estrangeiro não tem problema se for estrangeiro o problema é ser um cidadão ser um igual a ele é boa pergunta essa boa pergunta é na Grécia na Grécia eu acho que esse tipo de lei é um pouco mais rígida até em Roma um pouco menos mas um um erástese né que é o amante que que é o erómenos né que é o amado ele não pode se relacionar com o homem adulto as regras proíbem ele de fazer isso ou seja ele vai ser ele vai ser escrotizado né ele não vai ser respeitado isso é considerado um comportamento abominável né as regras aos estrangeiros em geral isso a gente vai ver em Roma acontecer muito não se aplicam tanto pros estrangeiros como se aplicam ao cidadão romano né ou cidadão grego os estrangeiros fazem o que eles querem porque eles não têm o mesmo estatuto mesmo eles nunca vão ter o mesmo estatuto do cidadão original ali grego ou romano né só que tendo isso em vista um cidadão romano se relacionar com um estrangeiro é pior ainda porque ele se rebaixa é enquanto enquanto estatuto de cidadão né então assim ele pode pegar a mulher do estrangeiro livremente ele não vai ser nem punido por causa disso mas se relacionar com um adulto é é abominável e se for um estrangeiro pior ainda eu li aquele livro no submundo da antiguidade e ela falou bastante sobre a questão dos afeminados também né de como os homens afeminados eram vistos assim de maneira negativa né e aí eu queria saber é esses homens afeminados eles poderiam por exemplo enquanto erômenos enquanto ainda né vamos dizer ainda não cidadãos né eles poderiam ter uma categoria de afeminados e enquanto virar cidadão aí não poderia ou isso não tem diferença é não eu acho que não tem diferença o o primeiro que essa subida de de categoria né de castas não era possível né quem não fosse cidadão original é como se não tivesse sido criado né desde a sociedade como um cidadão grego não ia poder alcançar essa 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 casta e segundo que o afeminado ele não é respeitado por ninguém nunca né ele também não ocupa esse estatuto de erômenos né a relação entre erástes e erômenos ela tá dentro dessa dessa etiqueta da da paideia né do homem do homem grego formado que que corteja um mancebo né um rapaz e e também não é chegar dando em cima do do guri e levar ele pro pro motel né é essa era uma era uma era uma etiqueta bastante respeitada geralmente seguida por por homens de 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 classes sociais mais elevadas né não era qualquer cara que podia sair cortejando qualquer guri não né geralmente eram homens mais ricos que cortejavam meninos de de certas famílias etc e tal isso seguia um protocolo né que era o protocolo do presente que era o protocolo dos passeios e não sei o que lá e também da educação cultural que envolvia a educação sexual né que podia começar como eu falei a partir dos 10 anos de idade né e se desenvolver até aí o crescimento da barba e também isso envolvia relações monogâmicas né o cara não podia sair pegando qualquer um não pegando um monte isso era mal visto né até porque essas relações se tornavam públicas de conhecimento público né então era uma relação complexa na verdade cheia de protocolo não era muito muito festeirê não e o efeminado nunca nunca respeitado underground zoado né cheio de apelido o homem efeminado até hoje né existe essa dificuldade e nas sociedades antigas patriarcais onde o valor viriu né do homem o homem de guerra né o homem dessas sociedades poderosas tinha que prevalecer o homem não podia ser efeminado né ele podia se relacionar com meninos né mas quando ele estivesse nessa condição de homem formado né em geral era isso se ninguém tiver pergunta eu tenho mais uma manda ver porque eu fui em Pompeia e aí a gente faz aqueles passeios né ouve os vídeos os audiozinhos e aí quando eu cheguei na parte lá das saunas né você tem toda ali uma estrutura também muito vamos dizer privada né uma coisa assim muito interna né e aí nos áudios falavam que os homens se encontravam e aí o que eu queria saber se por exemplo não pode né não podia etiqueta não podia relação entre iguais no mundo público mas ali naquele espaço da sauna se aquilo ali não seria um espaço de exceção também pela própria estrutura da sauna de ser uma coisa assim tão privada tão interna tão né toda tinha saunas assim que tinha tinha salas que eram quase assim lugares escondidos totalmente escuros sim então é nisso é ótima pergunta é e a gente vai falar bastante disso amanhã né até porque muitas das ilustrações ou ou pinturas que vamos ver amanhã são desse tipo de lugar né que estavam ali é incentivando a imaginação dos presentes né então esse tipo de espaço de sauna funcionava como espaço de encontro sim tá chovendo o ao redor das saunas você que esteve lá deve ter visto isso existiam esses espaços reservados né certos cômodos certos quartos etc e com certeza a gente tinha encontros sempre no caráter clandestino isso que você está falando é importante é sempre reservado né esses homens se encontravam ali a sauna é um lugar a sauna e o ginásio né pros gregos é um encontro masculino as mulheres inclusive no caso da Grécia eram proibidas de aparecer em qualquer tipo de ginásio né eu não tenho certeza se na se em Roma era assim mas eu sei que existia a circulação de prostitutas ali né é e as saunas serviam sim como um lugar pra esse tipo de encontro clandestino ou seja os homens vão se relacionar ali e o que aconteceu em Las Vegas fica ali em Las Vegas ou pra contratação de prostitutas né que estavam em circulação nesses lugares oferecendo seus serviços dentro da sauna e eles podiam se retirar pros aposentos né eu não sei até que ponto essas essas saunas podiam servir como espaços de orgia generalizada né eu tenho a impressão que nem todo lugar servia pra isso embora existisse lugares que sim mas aí eu não sei te dizer com detalhes como é que isso acontecia mas assim uma uma coisa é certa assim é claro encontros entre dois homens adultos não é legal pra na vista é diante dessa sociedade né nunca era visto de boa maneira com bons olhos então é pra ser clandestino só uma última pergunta é uma das acusações que fazem o Sócrates é essa questão dessa corrupção da juventude e aí você ficou falando também sobre a questão deles terem um status social também condições de de prover né e aí por exemplo no próprio Alcibides quando o Sócrates aborda o Alcibides o Alcibides se sente um pouco incomodado com aquela presença ali do Sócrates né como se fosse uma coisa meio inoportuna e aí eu fiquei pensando será que não era também porque é o Sócrates não tinha condições econômicas de estar ali naquela relação com os rapazes e que isso também se tornava numa relação um pouco inoportuna aquela situação ali e muitas vezes o Sócrates é visto como alguém que né não tá fazendo ali não deveria estar ali conversando com aquelas pessoas não sei como é que você vê isso olha essa minha leitura já tem um tempo e como eu falei aqui no começo eu não sei se você tava aqui Priscila no começo existe algumas diferenças quando a gente tá falando de alguns termos amorosos com relação aos textos filosóficos né não que isso seja central nesse caso mas eu acho que os textos filosóficos quando a gente tá pensando em Platão torna uma coisa um pouco mais complexa né quando eu vejo essa presença no banquete eu não sei bem o que ela me sugere eu não sei definir mas me parece um tipo de eu não sei se a questão social aí entra em jogo mas me parece ser uma eu tive essa impressão quando eu li é uma presença erótica que incomoda sabe existe alguma coisa de sedução em jogo quando a gente tem um jovem presente que parece tirar a atenção de certos participantes e incomodar outros né eu não poderia te dizer com muitos detalhes porque eu teria que fazer essa leitura de novo mas eu eu tô pensando mais no primeiro Alcibiades né quando Sócrates vai conversar com o primeiro Alcibiades no diálogo né primeiro Alcibiades porque no banquete parece que é outra relação ali o Alcibiades estabelece uma outra relação mas no primeiro Alcibiades quando o Sócrates vai conversar com ele no momento ele começa a correr assim ele tipo não quero falar com você sabe você tá me incomodando aqui aí tipo aí o Sócrates fala não vou falar uma coisa importante me escuta então assim o Sócrates tem que tentar convencer Alcibiades a parar um pouquinho pra escutá-lo sabe sabe que até eu tenho impressão eu acho que até na leitura do banquete tem alguém que sugere isso que o Sócrates é um velho meio safado eu acho que é visto com maus olhos o fato dele ficar de olho em todos os menininhos que aparecem e o Alcibiades parece cumprir um pouco essa função eu acho que é um tipo de comentário condenatório a atitude sedutora essa coisa do Sócrates de querer ficar em cima dos novinhos mas eu não posso te responder definitivamente teria que olhar o texto vou tentar dar uma olhada de hoje pra amanhã tá ótimo obrigado nada o que mais abram seus microfones eu tinha uma pergunta por favor é seguinte como que é a relação entre a sexualidade e a religiosidade na Grécia Antiga uma vez que assim os meios de culto eles se identificavam exatamente nas maneiras do grego ser o grego na maneira de comer ter vestido o próprio trabalho até na questão do se ir ou não pra guerra tinha uma função religiosa como você tem essa relação por exemplo religiosidade e erotismo no caso e a religiosidade eu acho que tinha tudo a ver uma coisa com a outra é claro que a gente tá falando de tempos pré-cristianismo religiões pagãs a gente tá falando de deuses que se relacionam sexualmente também tanto que a gente tem divindades que são que são como que personificações desses desses impulsos humanos que são impulsos eróticos então eu acho que e até uma coisa que eu gosto dos antigos é de relacionar uma coisa com a outra de uma maneira bastante livre bastante como se fosse natural né então a você fazer as honras a deusa afrodite por exemplo poderia ser consumar um ato sexual né isso pode ser uma atitude religiosa também é claro que quando a gente fala de mito e quando a gente fala de representação literária a gente pode estar falando de duas coisas diferentes né por exemplo a gente tem na ilha de Chipre os cultos principais afrodite né não quer dizer que todo mundo ficava trepando o tempo todo lá mas existia essa relação ainda assim né e isso a literatura de certo modo representa né existe um nas argonáuticas a cena da ilha de Lêminos onde a os habitantes dessa ilha foram condenados por não fazer as devidas honras afrodite né ou seja a vida amorosa da ilha não funcionava bem então eu acho que as coisas andam em paralelo e eu vejo isso de certo modo com bons olhos né porque eles não tinham generalizando né não tinham essa culpa cristã né talvez tanto tabu né com relação a isso e as divindades ligadas ao sexo são dezenas né eu tô trazendo algumas aqui amanhã eu vou falar de outras mas são dezenas então é um assunto relevante obrigado Vinícius eu que agradeço bom é obrigado Vinícius pela exposição tá muito interessante agradeço uma pena né como você falou que se perdeu tanto né dessa arte né antiga assim dá uma tristeza é eu é nem precisei mediar o pessoal já fui falando perguntando né que bom então mas se alguém quiser levantar a mão aí colocar no chat mais perguntas eu tenho uma pergunta pra você sobre assim é não sei se é uma coisa que você se atentou se ocupou em pensar mas sobre é isso que você né notou nas artes eu queria saber um pouco sobre é padrão estético assim se você é notou que é assim havia coisas que que eram consideradas foram se alterando como certos padrões né esses tempos eu li alguma notícia assim de que havia um certo período de que por exemplo é as obras eram de deuses de guerreiros enfim os homens eram padrão estético eram sempre membros masculinos pequenos e depois né então em outras em outros aspectos assim se você é é teria algo pra dizer sobre isso é interessante essa pergunta bom é se a gente tá falando de Grécia clássica né a gente tá falando de corpos belos né primeiro é isso então existe essa questão do membro masculino ser representado sempre com muita pequenez né mas eu 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 tenho minhas dúvidas a respeito de até que ponto isso é uma questão relevante porque assim vamos falar a verdade né nem todo membro masculino tá ereto o tempo todo né talvez talvez esse fosse um modo de representação que pros gregos tava ok porque eu vejo que mais do que o membro e é claro a gente vai ter um deus que eu vou falar amanhã que tá dedicado só ao membro masculino né que é priapo que é o homem do membro monstruoso mas pro grego a masculinidade tava na harmonia do corpo né a gente tinha o corpo belo o corpo perfeito né e o e o e o falo né o pênis era uma parte disso além disso a gente tá vendo a gente não vê corpos que saem do belo né principalmente em Grécia clássica é a gente não vai ter variantes a gente não vai ter nenhum tipo de corpo gordo é na verdade todo é um padrão a gente é como se a gente tivesse vendo a mesma figura né o tempo todo é e o que diferencia quando a gente pensa em cerâmica né o que a gente é o que a gente usa pra diferenciar os diferentes personagens são os acessórios né ou a cor da pele é existe uma época na cerâmica grega onde as mulheres sempre eram pintadas com tinta branca né a pele da mulher né e é por isso que a gente sabe que era uma mulher ou não no período helenístico como eu falei antes né é um período de maior realismo né então os corpos começam a mudar um pouco é claro que a gente ainda vai ter belos corpos né o corpo magro o corpo forte o corpo não sei o que mas eles são mais próximos da realidade né a gente vai ter mais carne a gente vai ter a gente vai ter mais sensação né a gente vai ter aquelas carnes sendo apertadas a gente vai ter os véus colados a gente vai ter afrodite sempre nua né e a arte romana vai seguir esse padrão né porque eles estão importando muito dos helenísticos né então nesse aspecto a gente vai ter nos romanos um maior grau de realismo de representação a gente vai ter genitálias aparecendo e se penetrando etc mas a gente vai ter os belos corpos ainda acontecendo né nada muito fora disso né e além disso a gente tem um padrão de posições também né o sexo é representado de algumas maneiras mas a gente vai ter poucos casos de exceção assim onde nossa a gente tem uma posição estranha aqui não é comum ver representação dessa maneira e tal isso acontece às vezes amanhã eu vou trazer um exemplo bem interessante disso inclusive mas é difícil fugir da regra legal inclusive vejam que interessante né a gente nunca vai ter divindades sendo representadas em atos sexuais a gente nunca vai ver um deus transando né isso eu acho que tem a ver com a pergunta do Alcindo né onde existe um certo tabu de representação existe uma religiosidade a ser respeitada né então quando a gente vê figuras transando são ou divindades que são relacionadas a esse ato como são os sátiros as ninfas que são divindades menores né ou a gente tem humanos nunca deus e a Maitê trouxe a questão do Japão né eu acabei de ver aqui no chat relação entre homens e jovens existe uma relação parecida mesmo e eu separei algumas imagens de outras culturas né pra mostrar amanhã mais pro final do curso uma delas é uma relação pederástica né entre um homem e um jovem menino então essa é uma boa observação não é uma coisa só de Grécia também né e o que mais bom legal então se alguém tiver mais alguma pergunta se não acho que a gente retoma amanhã né quero agradecer o Vinícius espero que todo mundo esteja aqui amanhã a Cássia voltou voltei gente já tô vacinada a segunda dose eu fiquei escutando enquanto tava na fila né o curso inteiro eu quero dizer que eu amei o curso muito bom acho bastante polêmico a questão da zoofilia né pra uma perspectiva animalista algo pra se pensar embora seja algo que seja discutido também nos animalismos e é legal essa coisa do Deus Pan porque eu acho que isso tem em alguma medida isso vai influenciar a teoria queer e essa ideia que a gente tem de pansexualidade né eu imagino então só um palpite aqui teria que se estudar isso né além disso gostei muito da referência ao Vénus à la Führure né que é o do do Mazoc e eu queria dizer que tem um filme eu fui tentar escrever na fila mas daí me perdi que tem um filme tem um filme do Polanski chamado Vénus à la Führure é um filme muito legal posso deixar aqui no chat o link pra vocês procurarem eu sei que só foi um anpaçã que o Vinícius fez mas é legal assistir esse filme e perceber lá algumas coisas que estão vinculadas justamente a esses jogos eróticos que são ao mesmo tempo transgressores né e eu acho que esse curso inteiro que você está dando é uma pena que sejam só dois dias mas ele tem uma relevância muito forte pra pra se pensar o tempo presente e é de extrema importância pra gente entender como mostra o próprio Foucault nas suas histórias da sexualidade como determinados padrões amorosos vão sendo configurados né aos poucos no decorrer da história então isso é muito legal assim as figuras da Afrodite as suas continuidades e rupturas como você mostrou né a gente vai acompanhar provavelmente amanhã um pouco mais essa essa coisa da Vênus né e que vai ter uma importância crucial também pra pra psicanálise né a Vênus é a grande figura do Lacan por exemplo pra gente entender as diferenças entre os homens e as mulheres é numa matriz heteronormativa né que é a matriz infelizmente da psicanálise lacaniana enfim dessa que é criticada pela Butler né porque senão a gente vai causar polêmica aqui mas eu achei muito incrível mesmo gostei muito das perguntas também que foram colocadas pela Priscila pela Nay e eu não tenho uma pergunta né não tive tempo de pensar em uma mas com certeza seu curso me suscitaria muitas perguntas eu tenho uma pergunta assim se você quiser discorrer na verdade eu tenho faça faça como que você vê isso né se você se na tua pesquisa você foi se dando conta né de que a gente tem aí toda uma genealogia querendo ou não é quando a gente faz essas pesquisas retrospectivas desses padrões amorosos na contemporaneidade se você acha como que você entrecruzaria o contemporâneo com o antigo nesse aspecto no que diz respeito ao erotismo e também ao pornográfico e no que diz respeito aos padrões de beleza também né como a Grécia foi né a antiguidade foi querendo ou não muito a gente é muito devedor deles no que diz respeito a esses padrões de perfeição que hoje são tão criticados também por muitas teorias né feministas inclusive então como que você percebe esse movimento e e depois a gente pode discutir talvez melhor amanhã eu gostei muito da tua das tuas considerações sobre as prostitutas sobre essas duas figuras da prostituição haveriam então as prostitutas de luxo as escort girls de um lado e por outro lado as prostitutas da rua né e como que o cristianismo depois vai lidar com isso se esses padrões vão permanecer no cristianismo essas duas figuras distintas ou se não todo mundo vai ser colocado numa mesma categoria a gente pode dizer assim de bestialização como que isso funciona no cristianismo né então são perguntas que me surgiram na verdade eu tinha perguntas desculpe não não ótimo em primeiro lugar eu queria comentar duas coisas que você que você antes da tua pergunta você comentou né a respeito da pansexualidade primeiro né a gente tem a esse essa raiz de pan né que se refere ao todo né a sexualidade que se relaciona com o todo e ao deus pan que deve provir dessa mesma raiz né e tanto pan quanto os sátiros que são os seus os seus semelhantes eles se relacionam sexualmente com tudo né então inclusive essa barreira de heterossexualidade ou homossexualidade com eles não existe né sátiros se relacionam com as ninfas eles se relacionam com as árvores eles se relacionam com eles mesmos com tudo né amanhã eu vou trazer um relevo que traz um sátiro se relacionando com o outro é um busto de um outro é uma coisa bem louca o pansexual eu acho que não sei se se a pansexualidade pensada tem a ver com isso mas é teoricamente parece ter e sobre o aspecto transgressor é eu acho que essa é a grande diferença da entrada da poesia erótica latina é a poesia latina erótica ela se caracteriza pelo pelo ato de transgredir né a poesia erótica grega ela não é ela é lida por todos ela é ela é socialmente bem vista né isso tudo que a gente leu assim tudo bem todo mundo lia a poesia erótica romana não ela é transgressora ela é tabu e os autores como o vídeo por exemplo ou como marcial eles eram pouco pouco bem vistos né ou mal vistos no geral ou podiam até mesmo ser expulsos do império né dependendo do que eles escrevessem então esse aspecto transgressor nasce aí e eu acho que ele nunca mais sai né da poesia erótica ocidental então a transgressão é elemento central da poesia erótica a partir do que a gente vai ver amanhã tá e a respeito do você falou das prostitutas a minha a minha impressão é um pouco superficial mas a impressão que eu tenho é que a partir de Roma é mulher é tudo mulher é tudo bosta igual pra essas sociedades né então eu acho que mesmo a distinção entre a porna e a etera eu não vejo mais acontecendo na na daí pra frente em Roma né claro que existem concubinatos existem a mulher do escravo a esposa do homem liberto mas assim no geral a mulher é inferior em tudo então mesmo as categorias de prostitutas eu não vejo como relevantes mais a partir de Roma porque a mulher ocupa esse lugar que é simplesmente inferior em todas as suas instâncias né mesmo quando ela é a esposa de um cidadão romano né então eu acho que nesse ponto com relação a mulher o romano consegue ser inclusive mais radical assim mais mais opressor mais maligno de certo modo e daí a tua questão sobre eu acho que sobre a história da sexualidade sobre o que a gente traz pros dias de hoje talvez a tua questão foi um pouco aberta caminhos que a sexualidade traz da antiguidade até hoje o que eu percebo é de que nada muda tanto assim a gente pode a gente pode viver épocas de maior conservadorismo maior costumes mais liberais a gente pode ver a homossexualidade sendo melhor aceita a gente pode ver outras formas de sexualidade mas eu acho que estudar a antiguidade mostra que nada disso é muito novidade e nada disso conseguiu ser muito bem aceito em nenhum momento da história é claro que a gente está lutando para que para que sejam mas é engraçado ver como tem muita coisa que está presente desde sempre inclusive a gente quando eu estava em Porto Alegre abriu-se uma discussão a respeito de zoofilia eu mostrei a imagem de pã com uma cabra e as pessoas começaram a erguer as mãos ali falando lá no sítio do meu tio isso é mal normal e se abriu uma conversa a respeito da barranqueada a barranqueada é essa prática e o nome barranquear surgiu de se erguer um tipo de terra amontoada um morrinho um barranquinho atrás de uma égua ou de um animal mais alto para que se pudesse haver a cópula e assim uma grande parte dos presentes no curso em Porto Alegre afirmou isso como sendo bastante normal nos âmbitos de espaços rurais a barranqueada então existem práticas não só as normativas como as não normativas que estão presentes isso é o que mais me chama atenção a sexualidade do ser humano ela parece ter sido um assunto complexo desde sempre inclusive com o homem efeminado sendo excluído sempre como a homossexualidade feminina sendo não vista sempre ignorada pelo mundo masculino como haver esse tipo de o que vem a ser considerado como perversão mesmo sexo com animais zoofilia amanhã eu vou mencionar alguns tipos de perversões sexuais que acabou sendo normatizado pela igreja mas que estão presentes esse tipo de perversão não aparece na poesia grega em nenhum momento na poesia grega pelo menos que sobrou até nós mas na latina aparece então o que eu poderia te dizer é que nada parece ter mudado tanto talvez a gente tenha diferenças na representação no modo como a sociedade consegue encarar certas questões mas que estão aí sempre eu não sei se isso te responde se eu viajei muito mas é que é uma questão abrangente é complexo inclusive responde sim Vinícius é só bom pensar que o que me veio na cabeça quando você estava apresentando aquelas imagens arcaicas né das relações e tudo mais essas imagens escandalosas né elas são imagens despudoradas eu acho que existe uma grande revolução talvez que a gente tenha vivido a partir da entrada em cena do cristianismo eu acho que uma coisa que os gregos ao menos não tinham era o pudor essas noções de vergonha de pudor que são noções propriamente cristãs e que fazem com que a gente relegue a experiência da sexualidade ao âmbito da intimidade que também é mais uma novidade cristã isso não estava ali presente no mundo clássico no mundo arcaico não estava e em relação a essa transição de um período helenístico romano e do papel das mulheres em toda essa conjuntura é muito interessante pensar que algumas filosofias como a do estoicismo e a do cinismo são de algum modo principalmente o estoicismo que vai ainda transitar no âmbito romano uma válvula de escape em relação a essas prescrições jurídicas do espaço da mulher porque no estoicismo as mulheres elas estavam em relação de igualdade com os homens e tem um elogio muito grande do estoicismo talvez como uma contracorrente talvez a prostituição isso teria que ser estudado mas um grande elogio ao companheirismo e ao casamento e ao casamento com mulheres e tudo mais para que porque eles pensavam que o casamento ele poderia de fato ser uma boa prática de socialização e poderia de alguma maneira ajudar no aperfeiçoamento da alma e tem toda uma explicação ontológica e física para isso que é muito interessante então existem algumas exceções também algumas exceções filosóficas a gente pode dizer que não são propriamente que não fazem parte da sociedade mas que são uma contraconduta em relação à sociedade talvez então é isso mas essa figura da prostituta é muito interessante também a gente aprofundar um pouco mais ela acho que isso ajudaria muito alguns estudos feministas inclusive amanhã a figura da prostituta vai estar bastante presente não só na poesia como nas representações a gente pode conversar mais sobre isso embora teoricamente eu não sei se eu posso trazer muita coisa não é um personagem muito fácil de acessar mas com certeza existe uma virada com a ascensão do cristianismo existe a criação de tabus a criação dessa intimidade e a criação das perversões e é engraçado que a partir do momento que as perversões são inventadas aí elas passam a ser representadas também o que é muito engraçado porque isso não quer dizer que nada que não existisse nada disso antes mas os gregos não estavam preocupados em representar isso e existem também os autores de poesia existe também o erotismo cristão então existem alguns autores cristãos que fazem parte desse âmbito e que escrevem poesia erótica e eles também trazem contribuições uma novidade da poesia erótica cristã por exemplo é a valorização de mulheres em idades mais maduras da mulher mais velha a Naime perguntou sobre padrões esse é uma quebra de um padrão que o cristão vai trazer legal Vinícius muito obrigada bom mais essa questão acho que acho que rendeu bastante foi muito legal eu queria só falar no bom dia alguns falam da diotima alguns comentadores falam da diotima como se sendo uma etaira e outros autores não vão dizer que ela é uma sacerdotisa eu queria saber a opinião dele na verdade a gente fica especulando o que é o que não é o que você acha bom a diotima ela me ela me parece ser um olha pra eu falar bem sinceramente ela me parece ser a mulher grega que é temida pelo homem então é uma figura tão fantástica que ela ela causa um certo tipo de de como é que é não um tipo de incômodo talvez um certo tipo de temor a diotima ela me ela me remete a figuras da tragédia grega como a gente vê figuras como a própria Medéia uma figura uma feiticeira uma figura que intimida o homem e tal se ela é uma retaira ou uma sacerdotisa eu veria ela como um misto entre as duas coisas eu acho que as duas coisas são coisas problemáticas para o homem encarar para o homem grego que não tem poder sobre nada disso então existe uma adaptação do satírico é feita pelo Fellini que traz figuras que me remetem também a diotima e eu acho que são figuras muito poderosas no final das contas e me parece que transitam nesse limite entre o que é erótico e o que é sacerdotismo o que são práticas religiosas eu acho que isso tem a ver com o que o Alcindo me perguntou sobre a sexualidade como separada da religiosidade e a diotima é claro eu não tenho uma resposta definitiva isso é uma impressão minha mas que ela transita nesse limite muito tênue onde as duas coisas parecem estar unidas e mais a figura da mulher como uma figura intimidadora para o homem grego assim quando a gente fala em termos sociais é claro que a mulher ela é rebaixada mas ao mesmo tempo a mulher grega ela é uma figura poderosa e a gente vê isso na literatura que intimida o homem e eu vejo ela nesse sentido mas essa é a minha impressão quando a gente falar do satírico amanhã a gente vai ver figuras que podem estar próximas disso não sei se eu respondo na verdade eu mais me pergunto do que eu respondo mas é que são questões difíceis que eu vou fazer uma pergunta rapidinho é sobre aquela cena do sátiro com a cabra eu queria perguntar se o fato de ter sido retratado o sátiro e não uma figura propriamente humana quer dizer alguma coisa também ou não pensa olha eu acho que faz todo sentido essa observação como eu estava falando agora há pouco o sátiro ou as figuras ligadas a pan elas se relacionam sexualmente com tudo inclusive elas representam muito na mitologia o impulso sexual o impulso do desejo então faz todo sentido que o que o sátiro apareça representado copulando com uma cabra se a prática era feita por homens humanos também com certeza sim mas eu acho que não seria lisonjeiro essa representação não seria vista com bons olhos então é uma prática sexual corrente sendo representada através do mito pra mim é isso que está acontecendo ali e não tem muito embora isso apareça representado aparece em menos quantidade e eu acho que em caráter mais reservado por isso um sátiro eu não acho que exista uma representação de um homem como uma cabra na arte antiga eu não lembro de ter visto tá certo obrigada nada bom eu acho que ficamos por aqui então é esquimando qualquer coisa ou você não fez nenhuma pergunta rapaz é porque eu estou deixando as pessoas eu tenho gatilhado aqui mas como a gente está com pouco tempo eu vou falar aqui se você quiser só começar a gente começa e depois você termina respondendo amanhã tá bom porque eu acho que dá muito pano pra manga você eu vou unir a pergunta é a respeito de duas é juntando duas percepções suas a primeira que você está dizendo é dessa recorrência né civilizatória que que nos escapa assim parece que as coisas são novas mas né você estudando antiguidade tá você fala é peraí então juntando isso com a noção do 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 da cisão entre obsceno né eu imagino que você veja essa reiteração né dessa tentativa de separar o que é obsceno o que é maldito o que não é e algo que tem um venis aí de palatável culto é estando onde estamos né parece que a erosão de certas premissas vamos dizer assim de cogencias intelectuais tenha tenha permitido que realmente a gente abandone em algum momento isso o que eu acharia positivo talvez você até ache que não seja então mas o que eu acharia positivo parece pra você isso ou parece que a gente não essas tentativas de separação isso aqui presta isso aqui elas estão tão fortes quanto já foram você que pensa bastante sobre esse assunto né então acho que é de um ponto de vista mais pessoal assim você comparando olha gente não isso aqui já aconteceu estamos rumo pra mesmo pra mesmo puritanismo olha Hugo eu acho que amanhã a gente vai ter mais exemplos que vão servir pra essa discussão né a gente vai ver um mundaréu de coisas que parte pra um caminho diferente então eu acho que isso vai se enriquecer conforme a gente for vendo as coisas mas eu acho que a gente vive numa gangorra desgraçada que é um vai e vem de conservadorismo e ou não e por exemplo a gente teve esses tempos aí o Gaspar Noel o diretor de cinema fazendo um filme chamado Love que tinha várias cenas de sexo explícito meu Deus uau né e tal mas também a gente teve o Calígula nos anos 70 com cenas de sexo explícito né e assim é claro que antes a gente também teve outras coisas e o Calígula ele representa uma nova onda né então eu acho que a primeira década dos anos 2000 foi muito mais liberal em termos de costume do que está sendo agora os anos 2020 né e assim a minha geração é considerada pela geração dos meus pais um bando de careta né então assim é difícil dizer eu acho que existem práticas de convívio e de opções sexuais de costumes que a gente a gente vai chegar lá né vão ser aceitas querendo ou não e eu espero que seja mas ao mesmo tempo a gente vive uma certa espiral né onde os costumes conservadores parecem querer apagar tanto que a gente teve como uma reação a geração paz e amor né anos 60 e 70 a gente teve os anos 80 e 90 de uma grande repressão né a gente teve a AIDS que acabou com o amor livre e meio que retornou a estaca zero né então a gente vai poder falar mais disso amanhã mas eu acho que as conquistas são muito devagares e muito poucas né só fazendo um comentário sobre isso que você disse do filme do Gaspar né do Love 2020 que a gente isso ainda né o filme não é de 2020 né de alguns anos atrás mas que a gente ainda que isso ainda causa algum furor né é bom é e existe também o limite do erótico e do pornô né porque o que ele tá mostrando não é mais do que qualquer porn hub tá mostrando milhões de vezes por minuto né mas ele tá num lugar de canes né onde é um outro contexto e isso tá sendo discutido mas se é novidade ou não a gente pode conversar né eu acho que vamos encerrar agora né legal é eu venho no horário então vamos encerrar então então só quero agradecer e reforçar o convite pra que todos voltem né amanhã e a gente continua o curso de conversa se quiserem falar alguma coisa Vinícius Cássio eu agradeço a todo mundo que esteve presente a conversa foi ótima o conteúdo de manhã é muito bom não só porque é safado né mas é bom ver esse caminho como é que a poesia passou pro século de Roma né como é que a gente evoluiu com esses assuntos então espero que vocês estejam aí e agradeço pelos colegas pela força ok então até amanhã pessoal falou tchau até amanhã